Fala pessoal, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um SETCAST, podcast do SES. Eu sou o Jonathan Bordignon, ao meu lado Giovanni Juliotti. Olá pessoal, tudo bem? E hoje vamos bater um papo bem legal com Letícia Arruda, obstetriz. Olá, oi gente, tudo bem? Obrigada, obrigada pelo convite. Nós que agradecemos, vai ser muito legal. E assim, eu nem sei por onde começar, para falar a verdade, porque olhando o seu perfil ali, o que você divulga ali na rede social, cara, é muita coisa que você faz. É, eu ia falar isso, eu divulgo muita coisa, gente. E eu fui, portanto, tá, por onde que eu começo? Porque é muita coisa. E assim, eu vi que tem um coletivo, né, que você participa. Bom, enfim, quero saber do início, como surgiu tudo isso, a questão de parto humanizado. Ah, você poderia contar um pouquinho para a gente? Onde começa a sua história? É, é onde eu decido começar essa narrativa, né? Bom, isso começou com o meu processo pessoal de gestação. Então, a minha profissão, ela tá bem atrelada a uma vivência minha física, né? Eu engravidei da minha filha, que tem hoje 15 anos e meio. E aí, no decorrer do processo da gravidez, eu comecei a pesquisar sobre nascimento, parto e afins. E aí, a internet, gente, na época não tinha, 15 anos atrás, não sei se vocês lembram, a gente não tinha WhatsApp, né? A gente não tinha... Era mais mato. Era mais mato, era bem mato, sabe? E aí, vamos lá, aonde eu consigo pesquisar? Joga no Google, eu nem lembro se era o Google, tá? E aí, continuava e busca e procura e tal, uma hora eu caí numa lista de discussões do Yahoo Groups. Caí lá, nem sei, não lembro como. Eu trabalhava na frente do computador o dia todo, então, boa parte do dia, eu conseguia, tipo, dar umas apiadas, assim, né? Deixa eu ver o que tem aqui. E essa lista, a gente se cadastrava, colocava e-mail e ficava recebendo listas... Eram e-mails, e-mails de discussões. Então, as pessoas iam lá e colocavam dúvidas, as outras respondiam se recebia outro e-mail. Aí, tinha relato de parto, tinha relato de nascimento, tinha de tudo. Eram duas grandes listas, uma chamava Materna SP e a outra Parto Nosso, que era do Brasil todo. Aí, eu fui descobrindo que existiam formas de nascer, formas, assim. Diferentes formas. Diferentes. Eu fiquei assim, nossa, eu tava grávida de uns quatro meses. Que interessante isso, né? Então, a gente pode ter, além do parto normal e da cesárea, a gente tem aí uma gama de questões que eu não fazia ideia que existiam, né? Além disso, eu venho de uma família em que minha mãe teve quatro cesáreas desnecessárias. Não teve nenhuma cesárea por alguma indicação médica. E aí, eu fiquei com aquilo, né? E na época, minha sogra tinha tido três cesáreas, ela teve três cesáreas. E ela falava isso também, eu ficava... Aquilo ficava martelando. Eu falava, tem alguma coisa aqui que não encaixa pra mim? Eu não sei o que é, mas tem. Passando o tempo, eu continuei nas listas e fui lendo. E aí, eu fui descobrindo o mundo, de fato, que assim, a gente pode falar sobre violência obstétrica. Existe uma questão de violência obstétrica fortíssima, que as mulheres são submetidas, vez após vez, há muito tempo. A hospitalização do parto, ela tem, hoje a gente sabe de alguns benefícios, algumas questões. Mas quando ela foi feita da forma como ela foi feita, em larga escala, a gente não teve nenhuma evidência científica sobre a segurança do parto assistido dessa forma tão institucionalizada. E aí, essas coisas foram me levantando questões internas de falar, não era isso que eu queria pra mim. Eu já não quero uma cesárea. Eu só quero uma cesárea se ela for necessária. Eu gostaria que minha filha fosse recebida de uma outra forma. E aí, passou a ser um desejo real na minha vida gigantesco. Pois bem, eu pari minha filha e fiquei empolgadíssima. Falei, uau, as mulheres têm que saber disso. O parto não é só sofrimento. Tem dor. Mas existem muitas coisas ali. Quando ela tinha 10 meses, eu fiz um curso de doula. E ela tinha 10 meses, eu me formei doula pelo Gama. Falei, ah, eu fiz o curso achando que eu nunca ia atuar com parto. Falei, ah, mas como que eu vou começar, né? Tão longe isso. Acho que... Vou ficar aí com o curso, vamos ver o que vai acontecer. Só calhou que me chamaram e o primeiro parto que eu acompanhei foi um parto domiciliar. Então, eu já fui como doula num parto bem diferente, né? Com parteiras e tal, num parto em casa. E eu fiquei assim, nossa, isso é outro mundo. Eu já tinha aprendido, mas aí eu vi, vi, vivi a emoção e tal. Fiquei empolgada. Continuei acompanhando partos. Passei a ser coordenadora de um grupo de apoio ao parto humanizado. Que basicamente era pra fornecer informação de qualidade, de falar sobre evidência científica. Quando a gente fala, inclusive, de consentimento informado. Pra você escolher o que você quer na sua vida, você tem que saber, de fato, o que você tá escolhendo. Sim. Então, se alguém te falasse, ah, você quer um parto normal ou uma cesárea? Assim, tipo, tá aqui no menu, escolhe alguma coisa? Isso não é uma escolha informada. Então, a gente fazia grupo, fazia curso, ficava debatendo, fazendo as trocas. Mas aí, nesse grupo que vocês faziam, não era só de pessoas grávidas? Não. Qualquer pessoa que quisesse participar, eram grupos abertos. Ah, legal. Aí, eu coordenei esse grupo por cinco anos. Tive uma outra filha nesse meio tempo, muitas coisas, né? A minha segunda filha, ela nasceu em casa. Então, vou fazer um... Ah, não é bem um marketing pessoal, gente. Vou brincar de atriz por um tempo, tá? Ah, não sou... Eu sou obstetriz, não sou atriz, não tenho talentos para... Mas, as imagens do meu parto, eu cedi. Foi registrar, algumas foram registradas, eu cedi. E, mais ou menos, aconteceu porque não foi diretamente. Foi a fotógrafa, que era amiga e, enfim, ela falou, ah, posso ceder as imagens? Eu falei, tá liberado, coloque onde você quiser. E as imagens foram pra aquele documentário, que é o Renascimento do Parto. Então, quando abro o Netflix, ou fui pro cinema e tal, a capa era do parto da minha segunda filha. Então, sou eu e minhas duas filhas. E eu fiquei assim, tipo, gente... Aquela sou eu. Aquela sou eu, tipo... Pronto, já voltei, gente. Não sou... Eu só sou cara de pau, às vezes. E aí, passou tudo isso. Depois que minha segunda filha nasceu, eu acompanhei um parto. Ela tinha dois meses e ninguém chegou. Só eu. Eu não era profissional técnica, né? Foi um parto que, assim, na verdade, o que eu fiz é o que o bombeiro faria, o taxista faria. O motorista do ônibus faria, né? É porque, geralmente, quantas pessoas estão ali nesse parto? Depende bastante. Por exemplo, no seu, quando você... Eu tinha a obstetriz, que é a parteira, a obstetriz graduada. Eu tinha uma neonatologista, que era uma médica neonatologista. Ela já estava te acompanhando durante um tempo? A obstetriz acompanhou toda a minha gestação. Eu fiz pré-natal com a obstetriz e algumas consultas com o médico também. Obstetra, tradicional. A neonatologista, a fotógrafa e a doula. Então, eu tinha quatro pessoas profissionais, cada uma cuidando de uma área, né? Mas a doula... E geralmente é assim que funciona? Pelo menos, assim, tem... Hoje em dia, eu não sei se a gente tem pessoas que trabalham sozinha. Sozinha não dá pra você acompanhar um parto em casa. Mas, no mínimo, a gente tem que ter duas profissionais pra uma mulher. Entendi. Então, dois pra um. Que é assim, nasceu o bebê, a gente tem duas pessoas pra serem cuidadas, né? Mulher e bebê. Então, no mínimo, você tem que ter o cuidado de um pra um. Entendi. Pode ter mais gente. No nosso caso, que eu tenho um... Eu tenho um... O Javizinho, que completou um ano agora. Aham. Ele nasceu de parto humanizado, inclusive. E lá, a gente tinha duas pessoas no nosso quarto. E eu acompanhei o tempo inteiro, né? Que legal. Foram 12 horas de parto. Aham. Geralmente, o primeiro é assim. 12 horas. O seu também foi em casa? Não, esse não. Esse a gente foi numa casa de parto. Ah, pode falar. Casa Ângela. Foi na Casa Ângela. Ai, gente. Eu estagiei na Casa Ângela. Eu sou seu fã. Maravilhosa. Que projeto. É incrível. E o mais legal, que a gente ficou surpreso, é que o atendimento... Todo o cuidado. E, cara... E foi tudo pelo SUS. Uhum. E isso é o que, tipo... A gente ficou de boca aberta. A gente falou assim... Como assim? Aí a gente divulga a Casa Ângela pra todo mundo. Ah, gente. Eu acho que tem que divulgar mesmo. É outro paradigma de assistência. Porque ali, realmente, tem o significado do parto humanizado. Que é tudo muito humanizado, sabe? Você não tem medo de perguntar nada. Porque todo mundo vai te responder tudo. Porque, assim... Eu pergunto muita coisa, né? Então, eu tava junto com ela. E lá, eu conseguia me sentir pai. Lá. Porque, às vezes, eu ia numa consulta ali do posto. Eu era sempre deixado de lado, sabe? É, gente. Nem olhava na minha cara. Uhum. Tudo. E eles conversavam com a minha esposa. Tudo. E eu ia lá, perguntava. Aí, falavam mal, assim. Tipo... Ah, meio que... Assim... Eu também entendo que tem pessoas que não sabem lidar com pai. Que tem muito pai ausente. Eu acho, sabe? É, mas se você tava lá... A gente tem um déficit do sistema. Sim. Enfim, né? Mas aí, lá, tinha todo esse cuidado, sabe? Então, foi... Eu cortei o cordão do meu filho. Ah, sim. Isso é muito... Foi muito da hora. Simbólico, né? Eu fiquei o tempo todo. E até... Eu, depois de ver o parto... Acompanhar, aliás... Eu nem consigo... Assim, falar que eu sou forte. Porque... Por tudo que eu vi minha esposa passando ali... Ela é demais, né? Cara, não dá. É uma força surreal que a mulher tem que... Só quem tá ali vendo... Não dá nem pra imaginar. Eu sinto isso toda vez que eu acompanho. Até hoje, assim. E atualmente, agora eu tenho uma trajetória aí de 15 anos. Agora, em dezembro, faz 15 anos que eu acompanho o parto. É bastante tempo. Todas as vezes, quando eu vejo isso, eu falo... Gente... Chega a ser mágico. Que coisa incrível. É... A natureza ali... E assim, eu tenho... Eu tenho um lesão nos dois joelhos, né? Então, eu não consigo ficar muito tempo, por exemplo... Em pé ou sentado numa mesma posição do meu joelho. Porque ele dói, incha, enfim... Nossa, tá. Só que lá, eu falava... Eu não posso mostrar essa que tá doendo. Eu fiquei em pé o tempo todo com ela. Quando ela queria ir pra banheira, eu ajoelhava com ela. E eu falava assim... Não dá, velho. Porque é tudo, tipo, mínimo. Pelo que ela tá passando ali. Que a gente tava passando junto, sabe? Ela tá colocando um ser humano inteirinho pra fora do corpo dela. Exato. Mas foi muito legal a experiência. Porque aí, quando ela tava passando por algumas dores... Eu que fiz massagem, né? Elas me deram um olhinho. Me ensinaram a massagem. Eu fiz massagem. Aí, lá é legal também. Porque tem... Cada quarto tem o seu banheiro. Então, quando ela queria ir pro banheiro... A gente ia lá pro chuveiro, né? Pra ela relaxar um pouco. Aí, quando ela queria falar... Não, agora eu quero ir pra banheira. Aí, a gente ia mudando. E foi muito bom. A experiência foi bem legal. E, assim... Aí, na hora... Era até engraçadão. Não sei se ela ia gostar de eu... Saber que eu tô falando isso, mas... Tipo... Eu até falei pra ela, assim... Falei assim... Amor... Você pode me xingar. Pode fazer o que você quiser. Não tem problema. Né? Mas ela foi um amor de pessoa. Não me xingou. Só teve um momento que ela pediu pra eu ficar quieto. Que eu tava falando... Mas... Mas aí, teve uma hora que eu achei muito engraçado. Que ela virava e ela falava assim... Por que que eu fui fazer isso? Eu quero ir pra cesárea. Me leva pro hospital. Aí, eu olhava e eu falava assim... Agora, eu não sei como que eu conforto, né? Mas aí, eu falava assim... Não, calma, né? Eu fui... E, assim... E o legal... É que, às vezes... A gente não sabe como lidar com a pessoa. E a gente fica muito repetitivo, né? Tipo assim... Ah, calma. Vai dar certo. A gente fica repetindo muito. Mas aí, quando as moças entravam lá... Aí, eu via como elas incentivavam... Aí, eu fui aprendendo com elas, né? E aí, elas dando palavras de incentivo... Aí, eu falava assim... Não, é isso mesmo... Porque, também... Imagina você... Meio que invalidar a dor da pessoa, né? Não, não. Então, assim... Realmente, ela tá sentindo a dor... Mas, calma... O pior já passou... Tá chegando, entendeu? E vai... Essa sua... Essa sua fala... Tipo, a gente não sabe nem o que falar na hora, né? Eu acho que a gente partir daí é um bom começo. Genuinamente. Tipo... Eu nem sei o que fazer... Na grandiosidade desse momento, eu nem sei lidar. E eu não sei mesmo. Então, o que eu posso fazer por você? Te ouvir? Reclamar? Quer me xingar? Tipo, eu tô aqui. Ah, você quer que eu fique quieto? No mínimo, assim... Eu brinco e eu falo isso pra quase todas as mulheres que eu vou acompanhar. Você tem licença poética para quase tudo naquele momento do seu parto. Quase tudo. Ah, se você quiser me xingar... Se você quiser me falar, tipo... Fica quieta... Cala a boca... Você só não pode me machucar fisicamente, tá? Isso não. Mas o resto... Ah, você vai vomitar... Pode acontecer... Tem fluidos corporais, gente... Não peça desculpas por conta disso. É um ser humano que tá saindo de você. Que você fez dentro de você. E tá saindo inteirinho. Quem sou eu aqui? Tipo, eu só fico admirando o seu processo, sabe? Cuidando como eu puder. Cara, e é muito lindo, né? É muito lindo, é muito emocionante. E é legal que assim, a gente consegue ver algo lindo, tipo... Tem muito sangue mesmo, tem muita coisa. A gente vai pensar que é tudo lindo, velho. Sim. É tudo muito lindo. Assim, a gente planejava ter o Javi em casa, né? Assim, no mundo ideal, tudo. Mas aí acabou não dando, mas... Foi bom que a gente conheceu a Casa Ângela. E foi muito bom, sabe? Foi muito maravilhoso. Até, às vezes, a gente comenta, assim, do segundo, né? De ter um irmãozinho. Mas a gente fala assim, calma, calma, né? A gente pensa, depois a gente fala assim, calma aí, vai. Vamos curtir um pouquinho ele. É que eu não entendo muito bem. Mas como funciona isso? Porque você falou que foi pelo SUS. Sim. Então, o SUS, ele tem essa opção de você fazer também um parto humanizado? Eu realmente não sabia disso. Sim. O parto humanizado, na verdade, ele é um parto em que o significado é que tem respeito à pessoa que você está assistindo. Então, seja essa mulher ou essa pessoa que vai parir, ela é respeitada nas escolhas dela. Então, a gente tem que partir do princípio que ela está informada e assistida. Nesse movimento, o parto humanizado, ele pode ser de muitas formas. Um parto no hospital com analgesia, ele é um parto humanizado se for a escolha informada dela. Um parto na casa de parto, não quero analgesia e é isso que eu estou vivendo enquanto estiver seguro, sem ninguém estar ocultando nenhuma informação dessa mulher, isso é um parto humanizado. E é, inclusive, quando a gente precisa de alguma interferência, porque isso também pode acontecer, né? A gente tem aí as tecnologias todas, as intervenções, que bom. Então, olha, a gente veio até aqui com segurança, a partir daqui tem algo acontecendo que não está seguro. isso ainda está dentro de um atendimento humanizado. É tudo muito transparente. É muito transparente. Ah, então, um hospital, por exemplo, a mulher vai fazer um parto normal. Sim. Pode ser humanizado. Pode ser humanizado. Mas como também pode não ser por ela não saber alguma coisa que está acontecendo ali atrás. E porque ela pode cair num plantão ou com profissionais que, ao invés de lidar com a transparência, vai lidar de uma forma violenta. Ou vai ameaçar, ou vai agir de forma passiva-agressiva, ou só agressiva explicitamente. Pode utilizar de intervenções não necessárias. Então, há um corte no períneo, por exemplo, a episiotomia. Polêmica, polêmica, né? Porque a gente não tem evidência sólida das indicações para fazer uma episio. Até hoje, segundo a literatura. Mas muitos fazem. E muitos ainda fazem. Porque na hora eles aprenderam assim. Isso é o que a gente sabe fazer. É assim que a gente faz e acaba cortando o períneo. Se a gente não tem evidência, isso fica num lugar muito nebuloso, né? Fica a critério do profissional. Tem até uma porcentagem que a gente fala aceitável da episiotomia. Aceitável, não indicada. Tem essa diferença. Então, a gente tem 15% segundo a Organização Mundial da Saúde. A gente tem 15% de cesáreas que são necessárias. Que causam mais bem do que mal. Que salvam mais vidas do que prejudicam essas pessoas. Essas mulheres, esses bebês, enfim. 15%. Quando a gente está lidando com uma realidade que nem aqui no Brasil. Que a gente tem atualmente 56% de cesárea. Essa continha de 15% para 56% a gente está causando mais mal do que bem. A gente entra naquele paradoxo. Ao invés da gente estar salvando vidas. A gente está prejudicando pessoas. E não só essas mulheres ou essas pessoas que estão tendo seus úteros, enfim, cortados, né? Mas esses bebês também. Que estão nascendo sem ter essa oportunidade de uma vivência fisiológica. Então, o fisiológico para a maior parte das pessoas ainda é o mais saudável. A gente não trabalha sobre aquela coisa, né? Tipo, ah, sobreviveu, né? Nasceu e sobreviveu. Não é isso, né? Não. Mas, assim, eu fico me perguntando. Por que esse alto indício de cesárea, de repente, é mais lucrativo? Então. Por que que eles escondem isso, né? De não fazer o normal. É multifatorial esse negócio, gente. Tem muita nuance aí. Mas, assim... Talvez uma delas é questão de tempo. Porque aí você consegue planejar. Tá o horário. Vai sair esse bebê ou posso já ir para outro? Sim. Isso é uma grande questão. Então, a gente vive num país, num mundo majoritariamente capitalista. E dinheiro, tempo, essa relação aí, né? Essa maluquice toda que a gente tem. Que atravessa e permeia todas as áreas das nossas vidas. Todas. Acho que a gente não consegue falar de uma que, ah, não. O dinheiro não importa. Tudo bem. O dinheiro importa. Vamos falar de forma bem clara. A gente tem que pagar as contas. Todo mundo tem que pagar as contas. A gente tem que comer. A gente tem que viver. Enfim. Quando a gente tá falando de uma cesárea, ela dura ali um tempo marcado bem ok, né? Tipo, entrou às seis, às oito, você já tá fora. Mantenha o dia de consultório. E à noite você já tá em casa. E dificilmente alguém vai te ligar pra você ter que sair de madrugada. Parto, gente, é a coisa mais imprevisível do rolê. É 24 por 7. Você vai ficar de plantão. Mesmo. Ou você trabalha em regime de coletivo. Pra você não tá o tempo todo sob demanda. Ou, enfim. Tem essa questão. Ou você trabalha em plantões. Quando você tá num hospital público, por exemplo. Olha, eu entro às seis e saio às seis. Isso é o meu plantão. Se essa pessoa entrar e vai ficar até amanhã... Tá tudo bem. Eu não preciso agilizar esse processo. Quando eu tô ganhando ou perdendo, né? Fica uma coisa muito difícil. Tipo, eu tô pelo plano de saúde. E aí eu vou perder meu dia de consultório. Porque eu não sei que horas vai nascer esse bebê. E meu dia de consultório tá lá, né? Bombando. Porque eu tenho um atrás da outra. Meia hora de consulta. Uma hora não chega. É um atrás do outro. Então, isso é uma questão. Uma falta... Um sucateamento da educação forte que a gente vive. Então, é muito importante também falar disso. Muitos profissionais não preparados. Esse se debruçar, entender. Evidência científica. Especialmente quando a gente tá falando da área da saúde. É algo que a gente tem que ficar antenado. Sim. Você não estudou lá na faculdade há tantos anos atrás. E saiu com aquilo e falou. Pronto, é assim que eu faço. Cara, e é uma coisa que assim... Lá na Casa Ângela... Tipo, a gente aprendeu muita coisa, né? Porque durante toda a nossa gestação... A gente participava de grupos, né? Que aí tinha lá... Cursos, né? Por conta da pandemia, todos online. Então, participava eu e minha esposa. Então, a gente aprendia muita coisa, né? Além do que a gente pesquisava no Google... Era até legal que a gente pesquisava algumas coisas... Depois eles falavam lá e só reafirmavam, sabe? Muita coisa bem legal. Então, a gente ficou bem preparado. Só que... E uma das coisas que a gente aprendeu lá... Era... Depois... Quando o bebê precisa tomar as vacinas, né? Que é um momento bem... Assim, tenso. Principalmente tanto pro bebê, pros pais. Porque... O momento você vai ver ele chorando ali, né? Você não pode fazer nada. E uma coisa que eles ensinaram a gente lá na Casa Ângela... Era dar a vacina... Ele mamando. Uma malgesia. Exato. Agora é uma recomendação oficial do Ministério da Saúde. Exato. Só que aí, a gente mesmo sabendo disso... A gente foi num posto... Quando a gente morava lá na Zona Leste... E não deixaram. E assim... Foi a primeira vacina dele no posto... E a gente ficou meio sem reação. A gente não conseguia fazer nada. Acabou que... Tava lá meu filho em cima de uma maca... Gelado sozinho. Não... Não... Gelado... Não... E ainda a mulher segurando a perna. Tinha uma segurando ele... Pra ele não se mexer. Ele esguelando e a outra aplicando a injeção. E depois a gente só ficou assim... Cara... Porque assim... A gente até chegou a falar... A minha esposa falou assim... Ah, vou dar a mamando, né? A vacina. Ela ignorou completamente. Colocou ele na maca. E assim... Como era tudo muito novo... A gente ficou... Sem reação. Mas aí a gente foi... Pesquisou... Olhei... Aí eu peguei os documentos... Deixei tudo no celular... Aí na próxima a gente chegou... Essa mulher não tava mais lá. Né? Ela tava fazendo alguma outra coisa. Era uma outra... No que... Aí a gente já foi bem armado... Já a gente já foi falar pra outra... Ela falou... É sério? Não... Não sabia que tinha isso. Aí a gente foi... Explicou pra ela... Ó... A gente aprendeu assim... 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 Tem um centro de pesquisa lá... O pessoal da casa do Lange comentou com a gente... Explicou tudo... Nossa... Vivendo e aprendendo... Falei... Caramba... Essa daí é legal... Porque ela assumiu que ela não sabia... Aí... Beleza... Aí depois a gente... Aí ela sempre tava lá... Aí ela... Aí ele tomava mamando... E é outra coisa... É outra relação... Porque aí ele às vezes dá aquele chorinho... Depois ele mama... E... É... Eu falo que... A questão da intervenção no bebê... Da vacina... Dá pra fazer um paralelo com o parto... Não é sobre a criança... Ou essa mulher... Então não sentir dor... Não é sobre isso... É quando você faz isso... Na melhor condição possível... Tipo... Olha... Vai doer... Você vai ser sincero... Isso aqui vai doer... É difícil... Mas eu tô aqui com você... E pro bebê a gente não consegue essa elaboração... Então tipo... Tá aqui no peito... Ou tá aqui no meu colo... Às vezes a mãe não dá conta... Faz no colo do pai... Coloca o bebê aqui... Acolhe esse bebê... É outro processo... A dor fica física... Ali... Momentânea... Passou... Sabe... Mas a gente ainda tem uma resistência... Uma falta de informação... Que bom que vocês falaram... Acho que isso também muda pras próximas pessoas... Então a gente tem que falar... É isso que você contou também... Ah... Da primeira vez a gente fica sem reação... Existe uma... Uma ideia um tanto hierarquizada... Né... Das relações com profissional de saúde... E muitas vezes a gente esquece... Que assim... É uma prestação de serviço... Você não tá aqui pra... Mandar na minha vida... Tipo... Olha... Eu gostaria que fosse assim... Nunca fiz assim... Vamos pesquisar... Vamos conversar... Exato... E isso independe de ser na saúde suplementar... Né... No privado... Ou no SUS... É a mesma coisa... Vai atrás... Conversa... Enfim... Pesquisa... Ainda bem que hoje a gente tem essa facilidade... Né... Não é mais tão mato... É que eu não sei... É... Eu tenho essa impressão... De geralmente quando você vai falar com qualquer tipo de pessoa que seja... Ela tem esse... Esse receio de ficar vulnerável... Uhum... Falando de qualquer tipo de assunto... Uhum... E quando uma mulher ela tá... Num parto... Ela tá completamente vulnerável... Completamente... Tanto fisicamente... Emocionalmente... Ela tá completamente vulnerável... Sim... E é necessário ter alguém do lado dela... Também vulnerável... Não que fica só sentindo e fica ali... Nossa... Mas eu tô sentindo isso... Não... Coloca pra fora... Fala pra ela... Eu tô aqui... Então... Eu acho que esse é o principal ponto de um ser humano... É ser vulnerável... Durante um momento mais vulnerável... A humanidade... E essa humanidade... De fato... Eu não sou uma máquina... Eu não tô aqui... Exatamente... Eu tô sentindo alguma coisa... É... E aí serve pra tudo... Então o profissional de saúde... Quando fala assim... Ah... Vou vacinar... Então... Pega aqui... Faz assim... Isso é... É um procedimento... Ou não, gente... Quando você fala... Oi... Você é uma pessoa... Isso serve pra qualquer relação... Você é uma pessoa todinha... Então a mulher em trabalho de parto... O exemplo que você deu... Tá demais isso pra mim... Eu tô emocionado... Eu tô com medo... Eu tô assustado... Eu tô cansado... Eu tô admirado... Enfim... São tantas coisas, né... Uhum... Você assumir e sentir... Deixar essas coisas te atravessarem... Te afetarem... Ser afetado pela vida... É porque aquele... É um momento grandioso... É um momento que vai mudar tudo... Pra todo mundo que tá ali... Vai mudar completamente... Ah... Eu acho que eu adoro... E aí... Aí de repente você tem... Por falta... Sei lá... De capacidade de uns... Virar algo traumático... Sabe... É muito triste... Violento, né... Sim... É... E inclusive... A gente tava participando de alguns grupos... Né... Porque eles... É... Bem legal o jeito que eles fizeram... Né... Eles colocaram a gente num grupo... Né... De WhatsApp... Todo mundo ali que ia ter os bebês próximos... Né... E depois é que nasceu todo mundo... Eles saíram do grupo... E ficou só a galera, né... Sim... E aí todo mundo contando relato... E nem todo mundo... Conseguiu ter o privilégio de ter lá dentro da Casa Ângela... Né... Porque se... Qualquer complicação... Qualquer coisa... Ainda mais que a gente tava no meio da pandemia... Você teria que ir pra um hospital de referência... Sim... Campo Limpo... É... Um hospital do Campo Limpo... É... Essa mulher não lembro se ela chegou a ir pra lá... Pra esse... Mas só que a... Ela contando relato... Assim... A gente quase chorou só de vez... A gente falou... Mano... Como assim, velho... Tipo... O parceiro dela não conseguiu nem entrar dentro do hospital... Por conta da pandemia... Eles impediram ele de entrar... Mesmo eles tentando chamar a polícia... Tudo... Não deixaram... E... Enfim... Fizeram diversos... É... Que tem... É... Pra ver a questão da... Dilatação, né... Às vezes tem um... Exame de toque... Exame de toque... Fizeram diversos desnecessários... Né... Tinha vários estagiários... Então ia um seguido do outro... E assim... Tinha várias coisas pesadas que aconteceram... E até uma delas o bebê nasceu... Não pôde pegar a roupa que eles levaram... E teve que dormir na maca com ela... O bebê sem roupa... Assim... Muitas coisas... Assim... Que acontecem no hospital que a gente fica... Como assim, cara? E na hora a gente não consegue questionar... É... E assim... E a pessoa tá lá... Igual você falou... Fragilizada... Tá lá numa maca... Ah... Não tem como ela brigar... E a pessoa que talvez ajudaria ela... Tá do lado de fora do hospital... Sem poder fazer nada... Então... Esse era um dos maiores medos que a gente tinha... Uhum... Tanto é que... Quando... Realmente... É... Eles falaram pra gente no quarto... Que a gente... Ah... Entrou em um período de internação... Vocês vão ficar aqui mesmo... Não precisa voltar pra casa... Foi quando... Tipo... A gente conseguiu relaxar mais... Nosso maior medo... Como a gente morava na Zona Leste... A gente gastava quase duas horas pra ir pra lá... Sim... Então... A Casa Ângela fica na Zona Sul... É... É... Pra quem não conhece... É... Eu tava aqui... É... A Casa Ângela fica na Zona Sul... O Jardim Ângela ali, né... E quando... Tipo... Aí a gente tinha que ir pra lá... A gente ficava com medo assim... Tá... E se eu tiver que voltar pra casa... Sabe... Ela com contração... Tudo... Então... Quando a gente realmente... Ah... Então no período de internação... Aí a gente ficou... Mais aliviado... Então aí... Tem muita gente que não consegue ter esse privilégio... Infelizmente... E passa por um... Um momento assim... Bem... Bem traumático, né... Sim... Que devia ser um momento... Mais lindo assim... Olha... A gente tem... Uma... Uma evidência... De que uma em cada quatro mulheres... Sofrem violência obstétrica... Esse valor... Ele ainda... Esse número... Ele ainda é mais assustador... Se a gente for colocar aí nessa amostra... Algumas outras questões sociais... Então... Mulheres negras sofrem muito mais violência do que mulheres brancas... Mulheres indígenas sofrem ainda mais violência do que mulheres brancas... Enfim... E negras, né... A gente tem uma questão social, racial imposta... Mulheres com maior escolaridade tendem a sofrer menos violência do que mulheres com menos escolaridade... E aí a gente também tem padrões de violência... Então... Na saúde suplementar... A gente tem... Comumente... Uma violência que a gente chama de... Velada... Aquela violência... Maquiada... Com hotelaria muito bonita... E você sai confusa... Ai... Fizeram aquilo... Mas... Acho que eu fui tão bem cuidada naquele lugar... Isso não é ser bem cuidado... Você não tá sendo... É... Considerada como uma pessoa... Uhum... E a gente tem esse outro extremo da violência que... Às vezes até aparece... Em reportagens e afins... A violência... A agressão até física... Ah... O médico bateu na perna... O profissional de saúde... Causou alguma coisa... Inclusive física... É... Mas eu acho importante a gente pontuar aqui... Porque eu falei que a gente tem uma em cada quatro mulheres... O que já é muito grande... Esse valor... Ele é... Ele é... A gente tem um subvalor... Ele não é o real... Porque a violência ainda é muito subjetiva... Exato... E muitas não conseguem nomear... Ou... Muitas não conseguem elaborar isso... E acabam maquiando pra elas mesmas essa história... Porque é muito difícil de lidar... É algo que vai te deixar marcas pra sempre... E além disso tudo... Essa complicação toda... Acho que a gente falou de violência obstétrica... É... Eu não sei se vocês lembram... Quem estiver assistindo... Mas a gente teve um caso bem icônico esse ano... Que foi da Chantal... Sim... Então a Chantal é uma blogueira... Grande, né... Uma blogueira aí... Famosa... Enfim... E a Chantal ela teve... Uhum... Ela pariu... Num hospital... Um dos dois hospitais lá de São Paulo... Agora eu tô confusa... Mas enfim... É um hospital muito... Cheio de hotelaria... Muito bom... Tem uma estrutura muito maravilhosa... O profissional médico que atendeu a Chantal... Era um profissional... De alta classe... Não era um profissional super acessível... Também super da blogueiragem... Ele adorava ficar falando as coisas e tal... E o que ele fez com ela... Foi uma violência escancarada... Não tinha nada de véu ali... Sim... Quando a gente ouve os áudios dele falando as coisas que ele falou no momento do parto... Ele ofendia ela durante o parto... Ofendia mesmo... Xingava... E assim... Por que ele fez isso? Uma blogueira famosa... Tinham 15 pessoas na sala... Não sei quantas pessoas tinham... Muitas... Porque dava pra ver assim... Nas fotos, nas filmagens... Tinha pessoas registrando esse parto... Inclusive o companheiro dela... Então eu tô usando aqui algo que foi pra mídia... Não tô nem trazendo um caso à parte... E assim... Isso estava registrado... E seria publicado... Imagina o que acontece... Onde isso é silenciado... Onde ninguém vai ficar sabendo... Exato... Onde não é ninguém famoso que tá ali... Onde não é ninguém famoso... Onde é uma menina... Uma adolescente... É... Foi isso que realmente chocou... Porque a gente falou... Cara... Com ela aconteceu isso... Imagina com várias outras... Que não tem muitos seguidores... Deve acontecer muito pior... Porque não tem informação... E que acaba recebendo cuidado... Como uma forma de... Nossa... Tô dando trabalho... Me desculpa... E quando você não tem a informação de... Digamos... Como é o correto... Você às vezes... Acha que aquilo é o certo... Sabe... Mas não... É assim mesmo... Mas realmente... Ele tem que gritar ali... Pra te dar força... Não... Não é assim... Mas eu costumo dizer que... Quando a gente fica tentando racionalizar essas emoções... Tem alguma questão aí... Né... Se a pessoa fala... É... Como você se sentiu no seu parto... Ah... Eles te fizeram bem... Né... Era isso que tinha que acontecer... Você já fala... Opa... Ela tá mascarando... Ela não tá falando como ela se sentiu... E se a gente continua ouvindo essas mulheres... Ouvindo mesmo... Tipo... Me conta o que mais... Vai ter coisa que você não gostou... Coisa que você gostou... E tudo bem... Mas em algum momento elas trazem isso... Ai... Eu me senti tão mal... Quando veio um monte de gente me tocar... Mas eu acho que era isso mesmo... Né... E aí você fala... Por que que você não falou... Na hora... Não consegui... Tudo bem... Você não precisa... Mas você pode... Então essa é uma primeira coisa que você pode aprender... Assim... Não é culpa sua... As pessoas fizeram isso com você... E não precisavam ter feito isso dessa forma... E você tem a decisão soberana do seu corpo... Então se você falar... Ah-ah... Aqui não... É não gente... Não é não... Sabe aquela massa... Assim... Mas é um corpo da mulher... Né... Muita questão aí... Você imagina que... Talvez o maior desafio da sua profissão... Sejam outros profissionais? Uau... Que pergunta potente... É... Porque eu ouvi vocês falando... Eu fiquei... Nossa... O problema não é nem o pai... A gestante não é... Ah... É um sistema... Né... Eu não diria que... E aí eu acho importante a gente não personificar... Embora eu falei aqui de um profissional específico... Que causou pra caramba e ficou público... Mas é um sistema... É um sistema educacional... É um sistema que a gente aprende... Assim... Que a gente lida... Então muitos profissionais... Muitas pessoas... Acabam entrando nisso... E acham de fato que é assim... Eu falei do documentário... Né... Do Renascimento do Pardo... Tem uma fala no Um... Que é do Márcio Garcia... Que eu gosto muito da fala dele... Assim... Eu realmente me identifico com a fala... Que é... O profissional foi pegar o filho dele pra dar um banho... E ela pega tipo que nem um frango... Assim... E ele fala... Opa... Parou... 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 Mas gente... Ali é uma história... Uma vida começando... É a primeira vez desse bebê... É dessa família... Então tem muita questão aí... Eu não acho que seja um problema... Só os profissionais... Mas dá pano pra manga... É... Assim como tem esses profissionais aí... Que não se atualizaram... Né... Vamos dizer assim... Que agem dessa forma errada... Tem muitos outros que... Que estão indo já pro outro lado... Né... Se atualizando... Né... Eu diria que a gente tem... Nesse movimento... Nossa gente... Eu bati a mão no meu celular... E eu acendi a... A lanterna... É... A lanterna... É... Eu diria assim... A gente tem pessoas em todas as áreas... Né... É... Mal caráter... Então que... É tipo uma vontade mesmo... E... Eu já sei... É isso que eu vou fazer... E a gente tem pessoas que... Infelizmente... Caíram no sistema... Não tiveram o mesmo acesso... Eu não vou passar pano... Pros profissionais... Especialmente a depender da categoria... Eu acho que... Pô... Meu... Sabe... Você faz dinheiro... Você tem acesso... Tem a sua responsabilidade... Mas é isso... É um sistema cruel... Não é uma pessoa que resolveria o problema... Ou um profissional que ia salvar todo o processo... É... Porque... Geralmente quando eu... É porque eu sou bem leigo... Eu não entendo muito... Não... Não... Mas... Não é porque eu tive um filho... Que eu sou especialista... Não... Mas é porque... Eu ouvindo assim... Eu geralmente ouvia... Eu imaginava que talvez... O maior desafio... De quem estivesse trabalhando... Com essa área... Seria... A pessoa que está tendo o filho... Estando muito estressada... O pai estando muito nervoso... E... E bravo... Eu não imaginei que seriam outros profissionais... Que... Tipo... Impedissem o seu trabalho de ocorrer bem... É... É que assim... Quando a gente tem um bom... No mundo ideal... Tá gente... Não sei... Em alguns lugares... Tipo na casa da Angela... Acho que isso é o mais perto de... De uma assistência digna... Mas quando a gente fala assim... Olha... É um bom pré-natal... Para que serve o pré-natal? Além de você rastrear questões de saúde... Para você fazer uma coisa muito importante... Que chama educação e saúde... Exato... Então educação e saúde... É você explicar para essa família... O que também vai acontecer... Não é assim... Não deixa comigo... Eu resolvo... Você não precisa se preocupar... Pô gente... Peraí... A gente vai explicando... Vez após vez... Ó... Você está entendendo? Então esse é o processo... É assim e tal... Uma pessoa que chega na hora do parto... E ela já tem isso... Hum... Eu lembro... O companheiro... Ou a acompanhante... Quem? A companheira... Enfim... Quem estiver lá com ela... Que está parindo... Ah... Eu lembro no pré-natal... Alguém me contou isso... Que ela ia fazer isso mesmo... Provavelmente... Que sangra... Sim... Que ela pode vomitar... Que os fluidos saem... Tudo isso eu lembro... Então está acontecendo agora... Mas a gente não chega lá... E de repente você vê o sangue e surta... Tem alguma coisa muito errada... Isso é muito de desinformação também... E aí... Indo mais além... É papel dos profissionais... Assistência e acolher... A gente não está lá só... Para... Vai nascer agora... Resolve aqui... Fazer a parte técnica ali... Assim... Eu comentei no posto... Que às vezes não tinha um bom atendimento na consulta... Mas também assim... Era com alguns profissionais... Porque tinha... É que infelizmente... Assim... O acompanhamento no posto... É... Ia ser... É sempre com uma... Enfermeira... E depois com uma... Uma doutora... Um médico... Com o médico... Médico da família... Isso... Aí fica intercalando... Então estava falta de médico... E ficava sempre com a enfermeira... E era uma enfermeira bem legal no começo... É... Em que inclusive ela conhecia... Ela conhecia a Casa Ângela em si... Então ela achava bem legal... E a gente sentia bem à vontade... Só que depois que trocou... Aí ficou aquele negócio bem fast food... Sabe... A pessoa não olhava muito na cara... A gente tem aí um sucateamento... Na pandemia isso piorou muito... Mas... Esse modelo de intercalar consulta é maravilhoso... Assim... É o que a gente tem no SUS... É... Você tem o médico e a enfermeira... Então você passa uma vez com o médico... Uma vez com a enfermeira... É maravilhoso... É o que a gente tem de auge aí de... De você trazer outros profissionais... Para olhar para essa pessoa... Sim... E também porque a gente tem uma medicina muito pautada... E um papel médico também... Em ver a parte que sai da fisiologia... Né? Então o papel do médico majoritariamente... É olhar o que está saindo da fisiologia... O papel da enfermagem... O do cuidado... É... Também tem isso de identificar... Opa! Aqui saiu da fisiologia... Mas tem um olhar também de um cuidado em saúde diferente... E aí... Falando ainda mais... Eu... Estagiei um tempo em UBS... Lá na Zona Leste, inclusive... E ali depois eu fui monitora voluntária... E fiquei atendendo consultas... Durante a pandemia... Fiquei lá na UBS com alunos... Uhum... Do curso de obstetrícia da USP... É... E a gente também tinha um outro olhar... Então quando você traz outros profissionais... E colocam ali... Olha... A gente consegue trabalhar de outras formas... Né? E não só aquela consulta... Vamos identificar os riscos... Mas também a parte da educação e saúde... Do acolhimento... Sim... É... É muita coisa... É bem legal... É... Eu desejo pra todo mundo ter um... Sim... Um atendimento... Igual a gente teve... Que bom... Que foi muito bom... Porque igual eu falei... A gente pesquisava, né? Algumas coisas... Mas mesmo se a gente não quisesse pesquisar... Era muita informação que eles davam... Abertura pra perguntas... Sabe? Era muito bom... Então tipo... Tudo que foi... Igual você falando de... Ah... Você... Enquanto atendo o pardo... Você vai... Ah... É aquilo... É isso que ia acontecer... Eu fui fazendo bem isso... Então eu só olhava... Tá... Tá certo... É isso... E... Cara... Foi muito bom... Eu gostei bastante... Que bom... E aí teve também uma coisa que a gente não sabia... Até conhecer... Explicarem pra gente na Casa Ângica... Inclusive... Tem no SUS também... É... O plano de parto... Uhum... Uhum... Eu não sabia que existia... Você pode fazer um plano de parto... Você explicar lá as suas preferências... Você pode fazer vários... Tem vários campos pra você preencher... Seria tipo uma anamnese... Assim... Não... É um documento de educação e saúde... Que não é uma anamnese que o profissional te apresenta... Pra você colocar... Pra ir trazendo o histórico... Traçando o histórico... É sobre decisões do que você pretende viver... Então assim... Eu... Quero uma analgesia de parto... Tá no meu plano de parto... Sim... Se naquele serviço tiver uma disponibilidade... Tá no seu plano de parto... É... Eu quero parir... Enfim... Em posições... Liberadas... Eu não quero parir deitada... Que é horrível... Eu quero que meu companheiro corte o cordão umbilical... Quem vai cortar o cordão é meu companheiro... O plano de parto... Aqui eu tô dando alguns exemplos... Mas ele é uma ferramenta muito importante... De educação e saúde... Porque quando a pessoa vai construir o plano de parto... Obrigatoriamente ela vai entrar em contato com as questões... Da assistência... E ela pode olhar e falar... Isso eu não entendi... Ótimo... Pergunta pro profissional que te assiste da próxima vez... Então... E a Casangela deu um plano de parto pra gente... Pra gente preencher... E ela falou que... Ah... Também tem um no SUS... E a gente conseguiu até o do SUS... Sabe... Pra gente preencher também... E aí ele tinha algumas informações ali... Que mudavam entre si... Mas só que aí depois a gente foi ver... Esse plano de parto... Do... Que eles entregam no SUS... Não é todo posto que tem... Não é todo mundo que tem acesso... Então tem gente que nem sabe que ele existe... Entendeu... E ele é bem legal... Porque justamente tinha isso... Essas perguntas... De repente... Ah... É... Eu lembro que tinha lá... De repente... Ah... Se você quiser alguma música... Né... Ah... Que tipo de música... Mais ou menos... Sabe... Porque... Às vezes... Às vezes não... A pessoa vai estar bem ocupada... Então não vai dar pra ela ficar respondendo... Né... Ó... Eu quero ouvir tal coisa... Eu quero... Não... Ela tá... Tem coisa melhor pra ela se preocupar ali... Né... Sim... Já aconteceu de pedir um rock bem pesado? Já... Já acompanhei parto com rock pesado... Mas o que me surpreendeu mais... Foi parto com sertanejo... E axé anos 90... E talvez porque esteja bem presente na minha cabeça... Porque isso foi esse ano... E aí esse do axé e o do sertanejo... Pra mim foi muito diferente... Porque era anos 90... Então eu fiquei... Acho que anos 90... A gente tocou até o tchan... Nossa... Que diferente... Não vou dançar... Não vou dançar... Não vamos dançar... É... Não aconteceu... A gente dançou... Na nossa playlist... A gente colocou... Eu gosto bastante de rock... Mas aí eu coloquei alguns não tão pesados... Link in Park... Não... 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 Não coloquei um Slipknot... Mas... Mas aí eu coloquei alguns rock nacional... A minha esposa ela ama MPB... Então a gente foi mesclando um pouquinho de cada... Sim... Outras músicas que a gente mais gosta de ouvir... E a gente ouve essa playlist até hoje... Ah... É muito gostoso... E o Ravi gosta bastante... Gosta muito de música... Porque... Eu sou muito... Eu amo música... Então... Eu sempre... Desde que... Que ele tava na barriga... Eu ficava cantando pra ele... Colocava música... Pra ele ouvir... Né... Eu gostava de ter toda essa interação... E até hoje ele gosta bastante... Que legal... Isso é muito legal... Nossa... Eu percebi que tem muitos desafios... Tem muitos desafios... Muitos desafios nessa profissão... Tem... Teve algum momento que você parou e pensou assim... Eu não aguento mais... Eu não... Isso não é pra mim... Em algum momento... Em nenhum momento eu pensei que isso não é pra mim... Em nenhum momento... Mas eu tive momentos... É... Que eu tava trabalhando demais... Eu tive uma fase assim... Que eu fiquei... Eu brinco que eu... Falei sim pra tudo assim... Tipo... Vou... Tudo bem... Vou trabalhar com mais isso... E eu peguei muita coisa... E aí eu tava surtada... Porque basicamente é isso... Eu ficava com o celular... Eu fico... Mas era o celular e esse reloginho... Essa coisinha mágica aqui... Que fica no meu pulso... E aí eu tô dormindo... Ele faz... Acordei... E aí eu comecei a entrar num estado... Um tanto... Bem... Perturbado assim... Tipo... Eu não conseguia descansar... Eu não conseguia descansar... O tempo todo eu tava com medo de perder a ligação... Porque eu tava muito cansada... Então aí eu não conseguia descansar... Porque eu tava com medo de... Enfim... De apagar... Nossa... Mas aí se de repente você precisa... É... Atuar... Você tá muito cansada... Muito cansada... Isso foi o momento pra mim... Que eu tive que fazer algumas escolhas... E foi real... Assim... Bateu na porta... Não dá... Isso não... Não é salubre... Sim... E aí quando eu... Ah... Vou mudar algumas coisas... Ainda... Isso foi recente... Foi esse ano que aconteceu... Mas eu vim... Pra mim isso é um desafio muito grande da profissão... Quando a gente consegue ter entrada no mercado de trabalho... Essa disponibilidade excessiva... Isso pra mim segue sendo uma questão... Mas eu nunca... Nunca pensei em desistir não... Eu tenho bem... Sou bem convicta... Eu falo que eu acredito no que eu faço... Eu acredito nisso... É um trabalho muito lindo... Eu acho que ele é importante de verdade... Sabe... Quando as pessoas bem me perguntam... Eu falo... Gente... Isso não é pra mim um trabalho... Não julgando... Mas... Não é nem que eu coloque como trivial... Eu falo... A gente tem que falar sobre essas questões... Sobre corpo... Sexualidade... Parto... Enfim... Amamentação... Toda essa vivência aí do processo... São coisas pra mim que elas carregam o significado anterior até a minha profissão... Então não... Nunca desisti... Nunca pensei em desistir... E como que funciona o caminho pra você se formar... Pra você virar uma obstetrícia? Mas... Ah... Essa é outra coisa que eu falo com... Sabe aquele emojizinho assim... Negocinho então... Os olhinhos de coração... É... Meus olhinhos ficam de coração... Gente... Eu sou formada em obstetrícia pela Universidade de São Paulo... Que é o campus lá da Zona Leste... Da IACHE... É um curso que eu não sei atualmente... Mas na minha época... Minha época... Como se fosse tanto tempo... Não é gente... Mas durava quatro anos e meio... Eram nove semestres de um curso integral... Basicamente... Metade da carga horária... Agora falando meio assim por alto... Eu posso... Eu não sei exatamente a carga horária como é que tá... Mas a gente tem uma alta carga de humanas... E uma alta carga de biológicas... Então a gente vai estudar ali... Tanto a parte de... Enfim... Funcionamento do corpo humano... É... Paracetologia... Microbiologia... Imunologia... Essas... Ias aí... Essas logias aí da biologia... Antes de chegar na parte da assistência... Ao ciclo gravídico puerperal... Que também tem uma parte bem forte no curso... E a gente tem muita parte de humanas... Então gênero, por exemplo... É algo que a gente estuda no curso de obstetrícia... Você não sai de lá assim... Sem saber o que é gênero... É... Ele é o único curso do Brasil... O único... Atualmente a gente só tem na USP... Ele é um curso antigo... Que foi fechado na época da ditadura... Parteiras existem há muito tempo... De várias formas, né... Nesse caso é parteira graduada... Então isso é o que eu sou... Uma parteira graduada... Eu sou bacharel e obstetriz... Mas é possível ser uma parteira sem a graduação... Em centros urbanos... Não... Mas em interior... Interior aí... Em locais... Enfim... Em outras realidades... Bem distintas... A gente tem o que a gente chama de parteira tradicional... Que é aquela parteira tipo de antigamente mesmo... Cada vez menos... Chega com a bacia... É... É outra realidade... E aí quando eu falo... Ah, eu sou parteira... Às vezes as pessoas acham isso... Ah, mas então você vai fazer isso? Não, gente... Veja bem... Eu sou bacharel e obstetrícia... Então não julgando... Acho que as parteiras inclusive fazem um trabalho fenomenal... Tem outros saberes... São saberes diferentes... Realidades diferentes... Em grandes centros a gente não faz isso, né... Ah, vou ser parteira... Não... Não é legal... É... Legal mesmo... No sentido de legalidade... Não é legal... É... Mas só complementando... A pergunta... Dá pra você também fazer enfermagem... E depois se especializar em obstetrícia... É um outro percurso... Que você também tá apto a acompanhar... O pré-natal, o parto e afim... Mas aí são... É o mesmo tempo de duração de curso ou não? Não... Não... Aí faz enfermagem normal... Eu não sei quanto tempo leva depois a especialização... Acho que também depende... Dá pra fazer uma residência obstetrícia... Ou uma pós... Ah, tem outros meios... É... Pra você chegar nesse mesmo lugar... Mas é isso... Eu costumo... A gente pode atuar... No mesmo cuidado... Mas a obstetrícia e a enfermagem... Tem formações acadêmicas diferentes... Acho que mais ou menos por aí... E aí quando falam doula... Seria a mesma coisa? Não... Ou obstetra? Não? É diferente? A doula... Ela... 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 Entra com a parte de apoio físico e emocional... Educação e saúde também... Mas a doula... Ela não tem responsabilidade técnica... E não pode fazer nada tecnicamente falando... Então assim... Tanto a enfermeira obstetra... Quanto a obstetriz... A gente trabalha com o parto na íntegra... Então a... Enfim... Nasceu o bebê... A doula seria uma acompanhante? Profissional... Então doulas reduzem o uso de analgesia... Reduz o índice de cesárea... Porque só de ter uma pessoa ali do lado... Que ampara... Sabe? Que ó... É isso... E ajuda nesse conforto... Já faz toda a diferença... Então ela nem chega a tocar no bebê... Por exemplo... Ela até pode... Mas ela não vai, por exemplo... Fazer um exame de toque na mulher... Entendi... A doula não deve poder fazer um exame de toque... Mas por exemplo... Você... Ah... Tem uma doula... Vamos supor... Acompanhando... É... A gestação... Aí ela pode de repente... Pegar o bebê... Ah então... Acho que eu até pulei... Foi isso que me aconteceu... Naquele parto que eu falei... Que podia ser tipo... Bombeiro... É verdade... Motorista de táxi... Afins... Eu... Foi uma... A mulher... Tava parindo... E calhou de eu pegar a bebê... Porque tipo... Eu só fiz o favor de não deixar a bebê cair mesmo... Sem luva... Foi um negócio meio... Bum... Assim... E aí depois desse parto... Eu já... Aquela plantinha... Estava crescendo em mim... Eu falei... Gente... Já tinha uma sementinha plantada... Mas a plantinha cresceu... Eu já era maluca... Assim... Eu me identificava com a obstetrícia... E eu tentei fazer enfermagem antes... Mas eu não me identificava com a enfermagem... Eu me identificava com a obstetrícia... Né... E aí foi depois desse parto... Ainda demorou um pouquinho... Mas eu falei... Ah... Eu vou encarar esse negócio aí... Nessa prova aí... Chamada Fulvest... Sem contar pra ninguém... Porque... Fazia 10 anos que eu tava fora da escola... Né... Aquela coisa toda... Eu falei... O que eu vou fazer, gente? Que ridículo isso... Me julguei pra caramba... Aquela coisinha... Fiz a prova... Calhou de eu conseguir ter o privilégio... A honra... Enfim... Entrei... E aí... Quando eu entrei... Eu falei... É aqui... É aqui que eu fico... Ah... Então você fez primeiro doula... O curso de doula... Trabalhei muitos anos como doula... Sete... Antes de entrar na faculdade... E não precisa ter nenhuma outra formação... Pra poder trabalhar como doula... Não... Você faz um curso... E aí você tá habilitado... A trabalhar como doula... Assim... É... E aí pra... Agora pra ser obstetriz... Parteira... Você tem que fazer a graduação... A especialização... Puxa... Que legal... É... E... Assim... Dentro de um parto humanizado... Qual seria o tempo máximo... Assim... Em horas... Que ainda... Tipo assim... Sei lá... É o limite... Não sei... É... A gente não trabalha com parâmetro de horas... O trabalho é sempre assim... Enquanto o binômio está bem... Mãe e bebê... A gente segue... Então... A gente tem mais ou menos uma média... Algumas coisas que a gente percebe... Que... Ah... Isso é um trabalho de parto... O que que tá acontecendo... Tem que ter uma evolução... Mas não tem um número mágico... Assim... Tipo... Olha... Dezoito horas... Vinte e quatro... É porque eu fiquei bem curioso... Porque igual... Eu falei... O nosso durou doze horas... Só que tinha... Da primeira contração até o nascimento... Foi... Doze horas... Porque provavelmente a fase é ativa... Então ela... É que assim... O nosso foi um pouco complicado... Porque... É... Ela... Ele tinha o pico certo... Da contração... Só que não... Não durava... Era muito rápido... Eram curtinhas as contrações... Era muito curta... Só que assim... Ela... O pico ia lá em cima... Que a gente ficava vendo... Pelaquele cardiotoco lá... Fazia assim só... Aquele barulho lá... Eu não aguento mais... Outro dia a gente viu... Acho que foi um vídeo... E tinha esse cardiotoco... Aí a minha esposa falou... Tira esse negócio... Que eu não aguento mais... Porque... Mas isso era legal... E elas vinham todo momento... Lá no quarto... Ficavam verificando... E tudo mais... E só que aí... O nosso já durou essas doze horas... E a gente... Saiu do quarto... E tinha uma moça... Que tinha entrado praticamente junto com a gente... Ela ainda continuou... Então... O Ravi já tava com a gente no quarto... Todo mundo já tomou banho... E ela... Menos ele... Que aí ele ficou... Tempinho... Por conta da... Como é o nome da... Da... Parece uma massinha... Que fica nas costas do bebê... Ali... É... Do Wernix... Wernix... Isso... Aí ele ficou ainda com o Wernix... Aí ele ficou ainda com o Wernix... Aí ele é do que isso... É hora que você falou massinha... Eu parei muito... É... É... Pra mim parece... Sim... Uma gordura... Sim... É... Que aí... Aí ele... É importante... Ele ficar... Mais tempo ali... 24 horas... Por conta dos corpos... Que a pele absorve... Que seria... É do útero isso? É... O jeito que ele... Essa proteção da pele... Da própria mãe... Que vem com o bebê... É... Tá interno... E aí sai... A gente não precisa lavar o bebê... Imediatamente... Tipo... Ele não nasceu sujo... Tem essa ideia... É que ele tá ali... A placenta... Tem ali... A placenta nele ali... Tudo mais... Mas aí... E essa menina ficou... Eu não sei quanto tempo durou a parte dela... Mas eu sei que... Eu sei que pelo menos foi mais de 12 horas... Eu fiquei... Cara... Como assim... Entendeu? Quanto será? Porque eu tava ficando desesperada... Não é o parâmetro de tempo, gente... É muito subjetivo... E o parâmetro é sempre o binômio... Estando bem... O tempo... Não é o tempo do relógio... Você lembra assim... Quanto tempo mais ou menos você já ficou? Presente assim... Olha... Eu tive um... No começo da pandemia... Eu acompanhei um parto que foi muito desafiador... Porque foi uma indução... Necessária... Ela tinha algumas condições de saúde prévias... Desenvolvidas na gestação... Que indicavam de fato uma indução... E aí essa indução... Ela foi bem trabalhada... Então ela começou... Uma terça-feira de manhã... E a indução é... É... Tentar acelerar o parto... Seria isso? É... O parto ele tinha que acontecer... Não era mais tão seguro a gente permanecer com essa gravidez... Então esse parto tinha que acontecer... Por várias questões identificadas no bom pré-natal... E aí essa indução ela foi feita de uma forma muito boa... Assim... Bem trabalhada... Com vários recursos e tal... Só que começou essa indução na terça... E aí a gente ficou... Na quarta a gente teve mais uma par... Já nasceu na quinta-feira à noite... Então esse foi um trabalho de parto induzido... Bastante desafiador... E você precisava estar ali o tempo inteiro... Nesse daí eu fiquei... E foi bem desafiador... Obviamente eu podia sair pra comer... E não é que ficar ali o tempo inteiro... Tem outros profissionais... E quais são os métodos pra você induzir o parto? Porque no nosso a gente teve que ter o... O rompimento da bolsa... Tá... Isso é uma das coisas que podem acontecer... Que aí até eles... Eles não queriam fazer... Mas aí teve que fazer... Aí até ajudou... Porque aí começou a... Aí dilatou um pouquinho mais... Depois... É... A gente tem algumas formas não farmacológicas de indução... Que a gente fala... Então por exemplo... Fazer um descolamento de membranas... Que é tipo... Faz um exame de toque... Descola a bolsa... A bolsa... Então... Com a mão né... Vamos lá... Bebê... Bolsa... Aqui tá o colo do útero... Tá... Sim... Então você faz um exame de toque profissional... E descola a bolsa do colo do útero... Quando você faz isso... Você irrita esse colo do útero... E libera a prostaglandina... Que faz com que essa inflamação... Provoque contrações... Isso é uma forma não farmacológica... É... A gente pode passar uma coisa que a gente chama... Passar um balão... É você passar tipo uma sonda... Infla um balãozinho aqui em cima do colo do útero... Com soro... Enfim... E aí ele fica pressionando... É um balãozinho gente... Uma sonda... Tipo uma sonda uretral... Sim... E aí ele fica pressionando esse colo... Que vai ficando irritado, irritado... E vai se abrindo até esse balãozinho sair... A gente já sabe que esse colo abriu um pouco mais... É uma outra forma de indução... A gente tem indução medicamentosa... Então assim... Tem caminhos... E você tem que avaliar também o que essa pessoa está precisando... E esse é um papel técnico... A indução medicamentosa ela varia... A gente pode utilizar medicações comprimido... Por exemplo... Misoprostol... Ou a ocitocina... Que são... São duas coisas que a gente também tem endógeno... Então a ocitocina por exemplo... A gente produz endógeno... E aí a gente vai lá e coloca exógeno... Para dar uma estimulada ali nas contrações... Porque não deixa de ser uma coisa não natural... Continua sendo natural... Nesse caso é farmacológico... É não... Aí já não é natural... Aí é farmacológico... É... Mas ainda assim... Seria essa palavra... Tipo mimetiza... Mas não é o que a gente produz... É... Mas teoricamente é natural... Porque tem dentro do corpo... Certo? Eu acho que é... Semelhante... Mas a gente daí... Quando entra em fármacos... Inclusive isso não é feito em casa de parto... Isso não é feito em parto domiciliar... Porque a gente está utilizando fármacos... E aí esse corpo pode lidar de muitas outras formas... Mas não deixa de ser humanizado... O parto... Não necessário... Não... Humanizado pode ser... Se você tiver essa indicação... A pessoa estiver entendendo... E é isso que é um parto humanizado... Não é um parto... Natural... E pode inclusive ser um parto natural não humanizado... Cheio de violência... Entendi... Então essa é a... Ah não... Lembrei... Além do rompimento da bolsa... Elas fizeram um chá com... Acho que com canela... Uma coisinha assim... Que aí ajudou também... Ela tomou... É... Aí a gente tem outros saberes... Que a gente pode utilizar... Né... Então... Existem aí saberes diversos... Que... É... A minha esposa ficou vendo... Né... Em algumas coisas... Ela viu que Tâmara era boa... Isso tem evidência gente... Tâmara tem evidência... Aí ela viu... É induzir assim... O nascimento? É... Não é bem um indutor... Mas é tipo... Facilitar... É... Mais ou menos isso... A Tâmara ela causa algo ali no organismo... Que melhora... Essa questão do parto... A gente tem uma evidência... Não é tão sólida... Mas ela existe... Foi... É... Mas aí a gente ficou vendo assim... Algumas coisinhas ali... Pra ajudar... E uma outra coisa também... Que até eu queria te perguntar... Que... Eu também conheci... Através dos cursos... Que assim... Existem diversas formas... Da... Da mulher parir o bebê... Muitas... Né... A gente vê o tradicional no filme... É a mulher deitada... Né... Com a barriga pra cima... E aí... Assim do braço... E aí eu descobri que essa é a pior posição... Essa é a pior posição... É a pior... Eu achei que era só essa posição... Você ficava assim... Com a perna assim... E era isso... Não é assim... É a pior... Essa posição é a melhor posição... Talvez pros profissionais... Entendeu? Pra mulher é a pior... É... Então tu é que... Ah... Eu acho que já ouviu falar... De costas talvez... Falam né... Que é... É... É bom você... De quatro... De quatro... De quatro a pois... Tudo que a gente libera o sacro... Tudo que libera... Então... Se a gente colocar a mão... Gente... Tem até exercícios... Isso é educação e saúde... Se você mostrar isso pra pessoa no pré-natal... O sacro... Quando você tá deitada em cima... Basicamente você tá fazendo isso aqui... Corrando pra dentro... E aí você tem um bebê... Precisando sair aqui... É... Essa mobilidade sacral... Ela é muito importante... Pra facilitar a saída... Além disso... A gravidade é um negócio... Né... Funcional gente... Ninguém questiona isso... Então... Ao invés de você colocar essa mulher deitada... Fazendo força pra cá... Tipo... Ou... Da onde... Como... Pra quê... Ela de pé... De cócoras... Agachada... Sentada... De lado... De quatro... Enfim... Né... Aí... Qualquer jeito menos deitado com a barriga brasileira... Qualquer jeito menos deitado com as pernas... Né... Tipo... É... O Javi... Ele veio... Ele veio... Com a minha esposa de pé... De pé... Aí ela foi num... Num agachamento... Basicamente... Né... E pior que assim... E foi muito rápido... Porque... É... Tinha duas pessoas acompanhando... Só que foi tão rápido... Que uma saiu pra pegar... Alguma coisa... Não lembro o que... Aí foi a hora que ele já começou a chegar... Cara... Eu vi ele... Saindo... Todo momento... Eu até ia pegar ele... Só que aí... Como só tinha eu e a moça junto... Então eu preferi segurar a minha esposa... Sim... Porque... Fiquei com medo dela sentar em cima dele... Sim... Né... Então... Tinha... Sabe... Essa sala de... Tipo... Pilates... Que tem aquelas barras na parede... Então ela ficou segurando ali numa barra... Espaldário... Né... Isso... E agachando... E aí ele veio ali... É... Isso é ótimo... E... E cara... É... É assim... É surreal... É... Tipo... Porque... Quando eu olhei assim... Eu lembro até hoje... Eu até me emociono... Que eu falei pra ela... Eu falei assim... Mano... Ele nasceu... Quando eu falei... Ele nasceu... Tipo... Aí já tava ali... Meu filho ali... Sabe... Eu falei... Caraca mano... É muito mágico... Sabe... Que legal... Você fala assim... Como é possível... Sabe... Tudo muito... Cara... É... Já aconteceu com você... Eu tô vendo que tá tipo... Um brilho no olhar dele... Já aconteceu com você... De você se deparar com um casal... Que tava desentuante... Tipo... O pai não queria... Que aquilo acontecesse... E a mãe queria... Já... No momento ali que tava acontecendo... Um pai tava ali presente... Uhum... E daquele jeito... Porque você falando assim... Você falando das pessoas... Parece que é sempre lindo... Sempre o pai e a mãe tão... Não... Gente... Eu acho que... Não... Nem sempre tem essa harmonia... Nem sempre isso tem esse significado... Para as pessoas... E aí a gente também considerar a pluralidade... Né... Existe... É... Respondendo a sua pergunta... Eu já vivi... Várias vezes... Assistência em que o pai... Ele fica... Ausente... Ausente mesmo... Saiu... Foi fumar... Tipo isso... Ou... Tô aqui na sala de parto... Né... Tá... 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 Tipo... Você fala... Gente... Ela está parindo... Oi... Oi... Às vezes... A gente tenta... Trazer... Porque tem uns pais que são mais... Retraídos... Né... Então você fala assim... Vem aqui... Vocês querem ficar um pouco sozinhos... Né... Vamos tentar ajudar... Uhum... Mas isso... Tem muita questão envolvida também... E muitos falam... Não... E... É... Não... É... São muitos... São muitos fatores... Né... São muitos fatores... Muita coisa... Né... É aquilo de ficar vulnerável... Né... Mas é por isso que também... O pré-natal... Desculpa... Mas homens vulneráveis... Gente... É um negócio... A vulnerabilidade na humanidade... É uma questão... Mas a gente está falando aí... De uma... De um gênero... Homens vulneráveis... Então... Né... A gente pega isso aí... E fica com isso... É difícil... Desafiador... Quanto mais velho... Mais difícil ainda... Né... Ah... Olha... Os desafios aí... Eles são muitos... Aí a gente pode... Cresce... Né... É... Mas o que eu ia falar... Que o pré-natal... Ele ajuda bastante nisso também... Né... Que prepara... Que prepara bastante... E... Porque você aprende... Porque também tem o papel do pai... Né... Sim... E até... Eu cheguei a participar do... Do primeiro encontro... Grupo de pais... Da... Da Casa Ângela... Que não tinha até então... Então... Né... Tinha o grupo ali... Com... Tanto as mães... Quanto os pais... Né... Mas ali não tinha só... Dos pais... E... E foi bem legal participar... E aí você via que realmente... Muitos ali não sabem qual era o papel... Tipo... Tá... E o que que eu faço... Sabe... Não sabia... Ah... O que que eu tenho que fazer... Durante o parto... Então... Antes do parto... Então... Depois que o bebê nasce... Qual que é o meu papel... Muitos não sabem... Sim... Eu até tava ouvindo... Uma vez... É... Um relato... Aí tinha um... Um rapaz que ele trabalhava... Numa... Numa empresa grande... Que tava até lutando pra aumentar o... Como chama o período... A licença... Licença paternidade... A licença paternidade... Que é patética, né... É... Cinco dias... Ela é inútil... Eu fiquei... Eu fiquei cinco dias em casa... Na empresa que eu trabalhava... Cinco dias... Aí eu consegui ainda emendar com umas férias... Aí... Isso foi... Foi bom... Cinco dias não tem adaptação de um cachorro novo em casa... Nada... Absolutamente nada... Horrível... E... Então aí eles lutaram nessa empresa... E conseguiram... Eles conseguiram 20 dias... Não... Já foi uma vitória... Só que aí... Ele falou que... Ele até foi chamado pra fazer a palestra... Nessa empresa e tudo mais... Explicar a importância dos pais... Qual era o papel... Por quê? Muitos funcionários voltavam... Antes de completar os 20 dias em casa... Porque eles não sabiam qual era o papel deles... Eles ficavam... Como se fossem férias... Então a mulher tava lá com o bebê... Ele sentava... Ficava vendo o jornal... Assistia futebol... Eu ia falar isso... Eu já ouvi muitos relatos... De pais que daí... Ficavam virando a noite... Jogando videogame... Entendeu? E aí de dia eles dormiam... E elas ficavam cuidando do bebê... Caramba... Ou... Eles se enfiam em muitos trabalhos e projetos nessa fase... Porque, né... Ele pode sair... A paternidade é uma escolha, né? A maternidade... Ela é imposta... Então a paternidade... Eu falo que quando os pais... Estão lá... Tem uma questão que a gente prepara também... Então... Ah... Tipo... Tem um pai aqui... Ele veio... Alguma coisa já moveu... Ele tá aqui na consulta... Que legal... Vamos conversar... E pra você... Como tá sendo essa gestação? Você tem alguma dúvida? Não é você perguntar pra mulher... É você perguntar olhando pro pai... Tipo... Como tá pra você... Como tá o preparo... As suas questões... O sono... Né... Tipo... Perguntar pro pai... Tem um projeto muito legal no SUS... Que é o pré-natal do pai... Que faz alguns exames... Né... Você trazer esse homem... Pra participar de fato... E aí a gente vai construindo essa relação... Muitos pais não sabem... Porque a gente vem de uma geração... De muita ausência paterna... Exato... Então... Cresci sem pai... Não sei ser pai... Não tenho referência de paternidade... O que eu faço aqui? É ela que vai fazer... E isso sobrecarrega a mulher... Eu falo que todo mundo só perde... O pai perde de ter essa coisa... Desse brilho no olhar... A gente fala... Gente... Isso não é pouca coisa... Sabe... É você contar sobre o nascimento do seu filho... E falar... Eu tava lá... Eu vi... Eu me emocionei... Eu peguei... Sabe... Fui eu... Não era... Eu não tava lá... Olhando o jogo de futebol aleatório daquele dia... O que vai acontecer de novo... Sei lá quando... É... O pai ganha... Quanto mais ele escolhe estar presente... Ele mais se vincula com essa criança... E isso é a potência da relação... Tipo... Você não compra um tapete... Né... Você tá tendo um filho... Se você não quer se expor... Compre um tapete... Gente... Deve ser ótimo... Pisa lá... E eu usei muito isso como combustível... Né... Porque... Tanto é que... Quando... Foi pra trocar a primeira fralda... Do Javi... Eu falei... Não... Eu vou trocar... Uhum... Aí... A... A enfermeira chegou... Né... E... Aí ela pegou e falou... Tá... Porque ela chegou e falou assim... Quem vai trocar? Né... Eu achei isso já muito legal... Porque ela não chegou... Já falou pra minha esposa... Ó... Vou te ensinar a trocar... Não... Ela só falou... Quem é que vai fazer a troca do bebê? Sim... Aí eu falei... Sou eu... Né... Aí ela até falou assim... Ah... Ele que ia fazer e tal... Ela foi lá... Me ensinou... Perguntei tudo... Ela me explicou com a maior gentileza... Né... Que aí você vê os primeiros cocôs... Que... É tipo... É... O mecônio... Aquela cola... É... É bem esquisível... Verde? É... Verde escuro... É bem escuro... Quase preto... É... Assim que você abre... Assim parece que é um Nutella... Sabe... Toque com um cheiro diferente... Quase não tem cheiro... Não tem cheiro... O primeiro não... Assim... Eu sinto falta... Mecônio... Esse é sempre o primeiro... É... Ou os primeiros... É... Antes de descer o leite... Esse... Esse é os primeiros... Não é só o primeiro... E assim... Eu sinto falta dos primeiros... É... Pra falar a verdade... O cheirinho assim... Dos primeiros... Ah... Depois começa a comer... É muito difícil... Né... Agora... Aí é tenebroso... Por isso que vem devagar... Sabe... Não é... Porque agora... É assim... Eu não preciso ficar... Cheirando próximo... E cheirar a fralda... Ou abrir pra ver... Entendeu... Às vezes eu olho assim... Pra ele e falo... Hum... Já sei... É... De longe dá pra sentir o cheiro... Não... Enquanto não tá comendo... É outra relação... É muito fácil... Depois que começa a comer... Então... Eu aprendi... E assim... E o tempo que eu fiquei em casa... Nesse período... Que eu consegui me dar... Minha necessidade... Paternidade com as férias... Só eu troquei fralda... Eu não deixei ela trocar nenhuma... E eu ensinei ela... Tanto é... Ela não tinha trocado nenhuma ainda... E antes de eu ir trabalhar... Ela falou assim... Ó... Vou te ensinar como que é... Fui lá... Peguei o algodão... Porque assim... A gente... A gente aprendeu... Sentei muito nesse umedecido hoje... Que é legal que não tem química... Mas quanto menos... Eu falo que menos é mais... É... Mas aí a gente aprendeu com algodãozinho... E água morna... E aí... Eu fui trocando... Precisava trocar de madrugada... É que a gente também teve muita sorte... Que o Javi... Ele deu pouquíssimo trabalho... Ele dormia a noite inteira... Que também a gente aprendeu muita coisa legal lá... Com a Casa Ângela... É... De respeitar... Os horários do bebê... É... E fazer ele entender o que é noite... O que é dia... Então a gente foi colocando tudo isso... Que a gente foi aprendendo... E deu tudo certo... Ele não foi um bebê que deu trabalho... Né... E ele aprendeu muito rápido... A fazer cocô só quando acorda... Né... Então... Ah, sim... Aí ele já conseguiu... Já tinha o controle do esfíncter bem mais rápido... Né... Então era tranquilo... Até xixi... Às vezes era só quando ele acordava... Isso é bem comum... Então aí dava... Isso é muito bom... É... É... Quando eles vão entendendo, né... Esse ritmo circadiano... Tipo, à noite... Não vou fazer isso... Mas daí é de dia... Aí eu fui fazer isso... O máximo que eu podia pegar de tarefas... Eu fazia... Porque eu falei... Eu quero... Né... Participar de tudo... Eu não quero... De repente ter algum arrependimento... Né... E eu quero viver realmente isso... A paternidade... Porque... Quando a gente decidiu... Né... Eu tava no final do meu mestrado... A gente já tava querendo antes, né... E eu falei assim... Não... Agora não dá, né... Tô na reta final do mestrado... Não vai ter como... Falei assim... Então a gente marcou... Falei... Vou finalizar meu mestrado... E aí a gente vai ter o Ravinho... Foi bem planejada a gestação de vocês, hein... Aí a gente planejou... Entendi... É um tabu muito grande... Então eu acho que isso vem desde sempre... Principalmente nessa parte dos homens... Desde o momento que... Por exemplo... A menina tem a sua primeira menstruação... Que aí... É um assunto que é só daquilo... Com a mãe e ela... Ela e a mãe... Isso é... A sexualidade da mulher... E o parto... Ele tá dentro de um processo da sexualidade... Sim... Vem desde lá de trás... É... Então a gente tem essa... Ou essa ideia... Né... Essa coisa meio... Ah... A vagina é nojenta... A vagina é suja... É... É... Ou de ver um absorvente... Já fica... É... Absorvente... É... E aí as meninas crescem... Muitas vezes com vergonha... Tipo... Nossa... Vazou a menstruação... Que tragédia gente... Vazou o sangue... Que tá saindo do seu útero... Sabe... Isso é algo que... Normal... Metade da população mundial... Tem esse negocinho... A gente chama do útero que sangra... É... E aí o parto é a mesma coisa... Envolvem outros tabus também... Então por exemplo... Não sei como é que foi pra vocês... Mas quando eu falo assim... Mas e se eu fizer cocô no parto? Ah... Não... Teve isso... Teve isso... Assim... Não chegou a acontecer... Mas era um dos maiores medos... Amor... Desculpa... Mas era um dos maiores medos dela... E eu só falava... Calma amor... Tá tudo bem... Mas é uma coisa normal de acontecer... É uma coisa normal de acontecer... Porque quando tem um bebê saindo... Ele empurra se tiver alguma coisa... No finalzinho do intestino... Ele pode empurrar... Não é uma tragédia... Não é um negócio... Tipo... As pessoas também tem uma imagem... Não é gente... É algo bem contido... Que os profissionais conseguem lidar... E acabou... Mas fica nessa... É muito tabu... Tipo... Mas vai sair de mim... Não... E mesmo elas falando assim... Pra gente... Ela tinha muito medo disso... Dá pra entender... Eu não julgo... Uhum... Gente... Eu acho que eu tenho uma gravação no meu primeiro parto... E a vontade de fazer força... Quando o bebê tá saindo... É uma confusão... Especialmente na primeira vez... Aí você fala assim... Mas eu tô fazendo força... E aí... O que que é isso que vai sair de mim? E aí eu tenho isso na gravação... Eu falei... Eu não vou fazer força não... Porque parece que é outra coisa... Era assim que eu falava... Tipo... Mas parece que vai sair outra coisa... E ela... E... Era tipo... A médica... É... Nem era humanizada... Ela foi certeira nisso... Ela falou assim... É sua filha que está nascendo... Tipo... Todo esse resto... É tão pequeno perto disso... Sabe? E aí... Enfim... Não aconteceu da primeira vez... E eu fiquei... Nossa... Que bom... E a segunda vez aconteceu... Eu falei... Ah gente... Lidem com isso... Sabe? Eu já fiz muita coisa aqui... Eu já fiz coisa demais... Uma criança aqui fora... Por minha causa... Olha que gracinha inclusive... Vocês podem babar... É... Eu nem percebi... Na verdade... Me contaram depois... Falei... Ah... Que bom... Isso não me incomodou... Porque eu também estava muito bem... Assim... Cercada... De pessoas que eu estava muito segura... Totalmente assistida... Totalmente assistida e segura... Nada do que estava acontecendo ali... Eu estava me sentindo incomodada... Eu não pedi desculpa... Acho que em nenhum momento... Nenhum momento... Você comentou ali... O ideal é respeitar a gravidade... Quando o bebê está... Está nascendo... Tudo mais... Mas existe a melhor posição... Por exemplo... Ah... Essa dá certo com todo mundo... A melhor... Não... Não... É sempre uma posição também que... Tem que ser confortável... Ela se acha... Sabe... Tem algo que se ninguém falar nada... Para aquela mulher... Ela também vai tentando algumas coisas... E é bonito de observar... Que... Elas sempre fazem... Tem coisas semelhantes... Obviamente... Algo que une todo mundo que está parindo ali... Que você fala... Ah... Isso aqui... Já sei o que está acontecendo... Mas tem umas coisas muito individuais... Então às vezes você vê uma mulher... Que ela fica fazendo um determinado movimento... E aí você vai falar o que? Do movimento dela... Tipo... Ela está sentindo... No corpo dela... Sabe quando a gente tem uma dor... Que a gente sabe como ficar... Que a gente vai procurando... Assim... É a mesma coisa... A gente procura um jeito... Isso... E esse jeito muda também... De parto para parto... Muda de parto para parto... Sim... Muda e diz muito de como está... Essa interação interna... Bebê e mãe... E uma outra coisa... Que até eu vi recentemente... Uma mulher comentou... Enfim... Ela... Ela não tinha como saber se isso é real ou não... Ela disse que... Ah... O primeiro filho é o complicado... E a partir do segundo fica mais fácil... Isso é... Não é uma regra... Não é uma regra... Mas... O primeiro parto costuma ser mais demorado... Isso é o que a gente sabe... Não necessariamente eu colocaria isso como facilidade... É... O primeiro ele costuma ser essa coisinha assim... Essas horas todas... Bem separado nas fases... Que a gente identifica... E depois o segundo... O segundo, terceiro, quarto parto... Enfim... É um negócio mais... Eu brinco que é tipo... Muitas vezes... Comumente... Parece que você só... Tem um parto tsunâmico... Não entrou e saiu... Assim... Você não tem essa coisinha... Mas por que seria... Tipo essa diferença entre o primeiro e o segundo... É mais o corpo mesmo... Tem uma questão de cor... Os dois... Tem uma questão de entrega... De falar... Já sei o que vai acontecer aqui... Então eu não fico o tempo todo... Travando... Tem uma questão de lembrança corporal... Sabe essa memória? Sim... Vou fazer uma comparação aqui... Da minha cabeça... Tá... Fonte vozes da minha cabeça... 2022... Nesse dia... É... Tipo o corpo que já andou de bicicleta... Sim... Tipo aí você vai subir ali... Você vai falar... Já sei o que eu tenho que fazer aqui... Tem uma coisa de uma memória... Que tá em tudo... Não é mental... Então a gente sabe... A hora que... O músculo já sabe o que tem que fazer... Sim... O músculo... O corpo sabe o que tem que fazer ali... Naquele momento... Isso não quer dizer que não possa ter questões... Que possa precisar de interferência... Mas a memória ela tá ali... Ela existe... Pelo amor... Uma boa notícia eu diria... É que eu fiquei... Porque assim... Eu já ouvi muito... E assim... Você olha antigamente... Né... As famílias... Tinham... Sei lá... Nove filhos... Ah sim... Oito filhos... Aí você fica assim... Tipo... Será que é sempre o mesmo sofrimento... E aí também varia... É... Varia bastante... É que geralmente se a gente for perguntar pros nossos avós... Às vezes até pra nossa mãe falar... Nasceu em casa... Uhum... Geralmente os nossos avós nasceram em casa... Geralmente vieram lá do interior e nasceram em casa... Sim... E falando nessa parte de avós e pais e mães... É... Os seus pais falaram alguma coisa? Quando você decidiu... Eles ficaram com algum receio? Falaram alguma coisa? Ou foi? Quando eu decidi parir? É... Ou quando eu decidi parir em casa? Ou quando eu decidi parir em casa? Seguir essa profissão? Seguir pra esse lado? Não... Eles não falaram nada... Nem questionaram... Eu já tava bem... Bem enraizada... Ou bem ancorada no meu desejo, né? Então quando eu comuniquei... Assim, olha... Na verdade eu contei pra eles depois que eu já tinha entrado... É que você já tava... Já tava casada? Já morava... Ah, entendi... Já tava casada... Eu já tinha duas filhas, né? Ah, entendi... Então... Eu me casei muito nova, gente... Isso é uma questão, assim... É... Eu me casei bem nova... Eu fui mãe com... Dezenove anos... Toda vez eu paro... Eu não sei se é dezenove ou vinte... Mas é... É isso, tá? Eu tenho trinta e cinco... Eu tenho uma filha de quinze... Então... Eu fui mãe muito nova... Nossa, muito nova... Eu casei muito nova... Eu já... Já tinha um... A minha família... Eu acho que vale mais como o seu marido reagiu... Ah, é muito bom... Quando você decidiu pra esse lado... Ele me apoiou pra caramba, viu? Quando eu passei... Eu falei pra ele, assim... É... Impossível, gente... Na época a gente morava no interior... De São Paulo, né? Então aqui a gente também tá gravando no interior... Mas é... É... Mais interior ainda... E eu falei pra ele... Vou fazer o que com isso? Tem duas crianças, né? E ele falou... Você vai... Porque acho que já faz bastante tempo que você tá falando disso, né? Então você vai... A gente é separado atualmente... A gente ficou junto 16 anos... A gente ficou muito tempo... Então ele pegou boa parte da minha graduação... Quando eu me formei a gente já tava separado... E eu inclusive tenho... Uma gratidão... Uma dedicação, assim... Dedicatória... De parte disso... Não foi só dele... Mas... Parte de agradecimento às minhas filhas... Porque eu lembro das noites que eu falava... Mamãe, tem que estudar... Mamãe, tem que trabalhar e estudar... Mamãe, não sei o que... Então... Pra mim era muito emocionante... Eu falei... Dediquei isso pras pessoas que me apoiaram... E ele foi uma dessas pessoas... Nossa, que da hora... Repito... Que mesmo vocês terem... Tendo separado... Você reconhece que ele... Te auxiliou naquela época... Ele fez muita coisa... Sim... E durante o parto ele... Ele que pegou minha segunda filha... Nossa, que legal... Ela nasceu na mão dele... A primeira ele esteve junto... Desculpa, gente... Peraí... Então ele participou... Dessa fase... Isso é uma história muito legal... Da primeira vez... Foi a primeira divergência... Grande divergência... Que a gente teve na nossa relação... Grande... De verdade... Assim... Tipo... Hum... Isso aqui vai dar ruim... Porque... Quando eu cheguei pra ele... Falei assim... Então... Eu quero um parto normal... Ele falou... Pra quê? É uma cesárea? Marca a cesárea... Seis da manhã... Uma segunda-feira... Depois eu vou trabalhar... E aí eu passei uma gestação inteirinha... Gente inteirinha... Brigando... Brigando... Literalmente... Falei... Não, não é possível... Como é que você não vê isso? Olha aqui... Vamos ler outro relato... Vamos ler outro relato... E aí a gente entra... Não, mas por quê? Eu não tô entendendo... Não tô entendendo... Nossa... Minha garganta... Peraí... É isso... Por isso que é muito importante... Os relatos... Né? É que... Assim... Às vezes eu... Olho alguns... Antes, né? Antes do... Da gente engravidar... Olhava... Pô... Mó textão... Eu não lia não... Eu não lia... Eu lia pra ele... Ele tava no subeiro e eu ia lá... Mas agora eu leio todos... Oi... Oi... Sou eu de novo... Oi... Sou eu de novo... Deixa eu ver se você vai ter alguma emoção... Olha... Olha só o que aconteceu... E aí... Ele me surpreendeu muito... Porque embora ao longo da gestação pra ele... Era tipo... Não entendo... Não entendo... Não entendo... Quando minha primeira filha nasceu... Ele esteve comigo... E ele esteve comigo desse jeito... Tipo... Não sei... Mas eu tô aqui... Demorou um pouco pra ele chegar... Mas na hora que ele chegou... Ele falou... Tá bom... Vamos aí... Né? E minha filha... Eu parei num quarto... Foi no hospital... Mas eu parei num quarto... Num centro cirúrgico... Foi um parto muito bom... Pro que eu tinha... E aí... Só tinham duas médicas... Que estavam lá... Que era uma plantonista... E a médica que tava me acompanhando... E ele comigo... E eu tava... Semi sentada... Apoiada nele... E eu parei minha filha... Então ele viu... Se emocionou na hora... Eu falo... Ali... Algo aconteceu... Virou uma chavinha... Virou uma chavinha... Mas ali... Ele ainda não tinha aprendido a ser pai... E ele demorou um pouco... Então eu tô falando isso nesse podcast... Mas isso é algo que eu já até... Elaborei assim... Na vida... A minha primeira filha... Eu acho que ele demorou um pouco... Pra entender o que era ser pai... Da segunda... Eu já trabalhava com isso... Ele já sabia... Nunca foi uma questão... Então eu parto em casa... Tá bom... Fechou... Falou... Beleza... Ele foi comigo... Durante pré-natal... E tudo mais... Entrei em trabalho de parto... E... Ele estava comigo... E aí a hora que ela nasceu... Ela nasceu no chuveiro... Nasceu na mão dele... Tipo... Foi ele que pegou... E isso mudou... Assim... A interação que ele teve... A paternidade que ele teve... O tanto que aquilo... Assim... Ele foi pai... Ali eu digo que assim... Não foi... Obviamente só porque ele pegou uma bebê... Saindo de mim... Mas porque ele vinculou com a bebê... Desde o primeiro momento... Então ele podia fazer as coisas... Ele conseguia cuidar... Ele era apto a cuidar... Quando eu fui fazer faculdade... Eu tinha uma filha de sete anos... Uma de dois... E eu por um tempo... Deixava elas com ele... E ele... Né... É o pai... As pessoas ficam com essa coisa... Tipo... Mas quem fica com as crianças... O pai... Gente... Pai... Tá... Ele é ótimo... Inclusive... Funciona... E aí depois a gente se separou... Então atualmente... Eu fico com as meninas... Durante a semana... Ele fica de final de semana... Mas essa... Esse vínculo... Ele não se destrói... Né... Então ele segue pai... Eu acho isso... Falando desse negócio de vínculo... Eu já ouvi dizer... Eu não sei se é real... Se é comprovado... Sobre... Essa parte de imprinte... Você já ouviu falar sobre isso? Uhum... Isso é real? Que acontece na Golden Hour... É... Assim na hora... Golden Minute... É... É... O bebê ele nasce... E aí ele fica ali... Especialmente se nasceu em boas condições... Né... Então a gente fala que a Golden Hour... Sim... É pra você não fazer nada... Neste bebê... Só você curtir... É ali... No colo... Mínimo movimento possível... Entrega pra família... E os profissionais observam... Observa obviamente... Ah... O sangramento dessa mulher... Né... Ali... As coisas estão acontecendo... Não é tipo... Sai do quarto... Fecha a porta... Tchau... Não... Mas respeita e guarda... Guarda esse momento... Deixa eles se conhecerem... Esse apaixonamento... Sabe... Essa coisa tipo... Pega... Sente o cheiro... Eu falo isso pras pessoas... Gente... Sente o cheiro do bebê... Aquela coisa assim... Bem visceral... Sabe... Tipo... É sua cria... Sim... Aproveita... E aí você acredita que... É ali que acontece essa conexão... Eu acho que ela não é definitiva... Porque eu acho que a conexão... Ela pode acontecer... E ela se reconstrói muitas vezes... Nessa vida... Né... A gente pode... É... Eu acho que essa fala... Eu preciso até olhar... Mas essa fala... Eu acho que é da... Da psicanalista... Da Veria Conelli... Todo filho... Ele tem que ser adotado... Em algum momento... Então todo filho é adotado... Essa coisa biológica... Assim... Ah não... Então nasceu... E aí a gente já vai se apaixonar... Apejadamente... Não é bem assim... Tem ali... Um momento gostoso... Que pode ser favorável... Pra você... Aproveitar aquilo... Não é um delimitador... Um definidor de qualidade do vínculo... Ele é uma coisa importante também... Uhum... Mas a gente pode fazer esse vínculo... Muitas... E tem que refazer esse vínculo... Muitas vezes ao longo da vida... Ah... Eu tive uma golden hour maravilhosa... Mas aí de repente... Esse bebê... Não sei onde ele está... E eu estou... Não sei onde também... Tipo esse rompante... Né... Sim... Enfim... Tem muitas questões... O vínculo ele se refaz... É trabalho... Uma relação parental... É um trabalho contínuo... Né... Sim... Não é mágico... Não é dada... Entendi... É a escolha diária... É... Eu perguntei isso... Porque a minha irmã... Ela teve um parto normal... Uhum... Hoje a minha sobrinha... Vovó... Vovó... Toda hora... Entendi... Vê a vovó... Gruda nela... Não larga mais a vovó... Mas eu acho que isso tem muita coisa definidora nesse tipo de vínculo... Então por exemplo... Quando eu falei... Agora contando a minha história... Eu vou usar como exemplo de novo... Que meu ex-marido pegou minha filha... Quando ela nasceu... Eu acho que ali... Abriu uma coisa nele... Que eu não sei como foi pra ela... Sabe... De olhar e falar assim... Gente... Oi... Tô aqui de verdade... Tô te vendo... Essa construção... Especialmente quando a gente tá falando de um bebê... Vem muito do adulto... Tipo... Eu tô aqui... Você colocar o corpo... A presença... Observar... Talvez... Ela estando lá naquele momento... Ela tenha também tido um... Uma abertura... Essa vulnerabilidade... E a criança gente... A criança é um negocinho que percebe super né... Uhum... Essa pessoa tá comigo de verdade... Ela não tá aqui me olhando... Tipo... Hum... Tem uma criança aqui... É... E eu percebi que mesmo antes dela falar... Uhum... Quando a minha mãe pegava ela no colo... Uhum... Já era... Parava de chorar... Ficava ali tranquila sabe... Isso é ótimo... É uma conexão... Eu acho que é construída... Ali teve um momento do vínculo... E isso foi se refazendo... E é refeito né... Pelo jeito elas continuam nessa relação... Mais... Fortalecida... Isso a gente vê também... Por exemplo... Tem... Tem algumas pessoas que ficam chateadas... Quando elas... Sei lá... Vê o bebê... De tempos em tempos... Sabe... De meses em meses... Aí de repente o bebê não liga muito pra ela... Sabe... Não quero ficar com essa pessoa... Mas é porque... Não... Não teve um tempo ali... Sabe... Pra construir o vínculo ali... Do bebê e a pessoa... Mesmo que o adulto... Que seja vendo ali no... As fotos no Instagram... Todo lugar... Ele não conseguiu criar o vínculo... E isso eu percebo que é muito difícil... Não sei se... Hoje é mais difícil do que antes... Não sei... Mas eu vejo isso bastante... Quando a gente vai ver a família... A gente leva o Javi pra ver a família... Eu vejo que muitos ficam desapontados... Porque imagina que... Vai abrir os braços... Ele vai pular... E... Não... Ele quer ficar comigo... Ele quer ficar com a minha esposa... Sim... Aí tem gente que fica... Ai... Mas você tá protegendo demais esse menino... Deixa ele... Não tem problema ele chorar... Eu falo assim... Não... Não é assim... Não gente... O vínculo é uma coisa importante... Construída... E com segurança... Então essa criança... Ela vai abrir os bracinhos... E se jogar... Quando ela se sentir segura... Conquiste... Exato... Tanto é que... A minha sogra... Ela tá passando um tempo em casa... Ela mora muito longe... Ela mora na Amazonas... Ela tá morando agora... É muito longe... E assim... Nos primeiros dias... Ele não queria ir com a vovó... Né... E agora... Ele vai com ela tranquilo... Ela fica com ele... E a gente viu isso... Né... Todo dia... Esse vínculo... Né... Sendo criado ali... E assim... Se ela ficar de repente... Um ano sem ver ele... Pode ser que... Fraqueça um pouquinho... Então... Sabe... Aí eu gosto dessa... Essa fala... Pra gente também não ser muito fatalista... Nas... Nas configurações todas... Né... É... A gente é capaz de fazer novos vínculos... Então pode ficar um tempo sem ver... Aquilo que tá perdido... Não sei nem se seria esse o termo... Né... Mas aquilo que já foi... Ficou... Não vai ter... Não vai existir... Não acho que você vai conseguir reparar... Não vai... Você pode escolher... Construir daqui pra frente... Perfeito... E aí você é capaz... Ah... Mas a gente não tinha... Não abriu os bracinhos... Não... Você não viveu essa época... Construindo vínculo... Mas você pode pegar uma criança de 10 anos... Não sei... Falar assim... Tô aqui com você... Né... O que você faz... Como é que estão as suas aulas... Quem são os seus amigos... O que você gosta... Genuinamente... Interesse nessa criança... Exato... E aí isso... Tem troca... Porque aí senão... Se você fica preso a esse passado... Né... Ah... Eu queria viver aquela... Aliás... Você deixa de viver a uma que vai chegar... Que vai ser bem legal... Que vai ser bem marcante pros dois... É porque daí a gente fica num campo de fantasia... Né... Exato... Tipo... Não da realidade... O que a gente tem de concreto aqui... Não... Perfeito... Mas aí eu percebo que assim... A gente tá... É... Agora a família tá entendendo mais isso... Uhum... No começo assim... Tinha muitas brigas... Né... Eu sou bem briguento... Então... É... Até eu já ouvi... Tive a fala... É... Tipo... Ah... Pra ver o filho do Jonathan... Ele tem que marcar o horário... Né... Porque assim... Mas aí a gente ensinou pras pessoas... Cara... Se ele vai pro seu colo... Se ele chora... Eu vou pegar ele... Ele vai se acalmar... A gente tenta de novo... E é assim que funciona... Uhum... Então não é... Deixar ele chorando... Pra ele se acostumar... Não... Não quero deixar meu filho se desesperando... Ali no colo de uma pessoa... E ele... Que ele não tá querendo ficar... É... Não é pra ser assim... Né gente... Entendeu... Não é tratar a criança como objeto... Né... Então assim... No começo a gente ouvia... Não... Mas o bebê tem que chorar... Pra abrir o pulmão... Sabe... Mas aí a gente foi... Ensinando todo mundo... Que não... Não é assim que funciona... Aí depois aí... As pessoas falam assim... Nossa... Até que ele não é tão chorão... Né... É porque a gente respeita ele... Entendeu... É porque eles falam... Ah... É só um pouquinho... Ou é só desse jeito... Mas aí você pode acabar gerando alguma coisa na criança... Você fala... Ah... Só foi uma vez que eu peguei ele no colo e ele chorou... Uhum... Deixa... Aí se você deixa... Ele pode começar a perder a confiança em você... Eu tenho uma experiência... É... Eu tenho uma sobrinha... A Laila... Então eu tenho duas filhas e uma sobrinha... E eu vi a Laila nascendo... Literalmente... Né... Aquele papo de tia... Mas é real... Eu vi a Laila nascendo... E aí a Laila nos primeiros meses... A gente ficava super bem... Eu era... Eu conseguia super carregar a Laila... Fazer a Laila dormir... Eu adoro... Eu sou... É assim... Especialista... É... Eu sou... Eu geralmente sou bem boa pra pegar bebê e acalmar... Porque eu não fico angustiada pegando bebê... Sabe... Tem um negócio meio... Que... Aquela coisa... Tipo... Peguei o bebê... Não, né... Que medo... É... Tipo... Vem aqui... Vamos lá... E tal... E aí eu fiquei... Acho que uma vez quando a Laila tinha quatro meses... A minha irmã não tava bem... E aí a minha irmã falou assim... Ai... Fica com a Laila pra mim... Eu não tô conseguindo... Não sei se era quatro meses... A Laila já interagia mais... Já não era recém-nascida... E aí eu fiquei com a Laila... Só que... Eu não fiquei com a Laila de um... Tipo... Ah... Fiquei com a Laila... Minha irmã não tava bem... E aí ela não tava mamando... Do jeito que ela ficava, né... Com a minha irmã... Um dia... Assim... Foi um dia... E a Laila... Depois disso... É... Nas próximas vezes... Nas primeiras vezes que eu fui ficar com ela depois... Ela me olhava com uma carinha tipo... Aquele dia você ficou... Parecia que era assim... Hum... Você não ficou comigo legal aqui... Parece que você ficou comigo com alguma questão... E eu percebi que isso teve uma diferenciação... Na nossa relação momentânea... Ela fala assim... É suspeito... É suspeito... Você vai pegar... Você vai me levar... Enfim... Isso passou... A gente continuou... Mas teve... Se você prestar atenção na criança... Até isso acontece... Tipo... Não era uma hora que eu fiquei... Eu passei muito tempo... Quando ela estava com um soninho... Que ela iria... Pro colo da mãe mamar e dormir... Eu falei... Não... Vamos ver se eu consigo... Fazer dormir... Acho que ela ficou com essa desconfiança... E ela não ficou chorando... Mas ela me olhava com esse olharzinho... Tipo... Desse jeito... No colo da mãe dela... Não vou pro seu colo não... Você vai me levar embora... Não ia levar embora... Não, mas... Assim... É... A gente tende a subestimar, né... Uma criança... Total... A gente trata como objeto, né... É... E a gente tende a não respeitar... Sabe... Querer entender... Tanto é que... A primeira visita que o Rob fez... Né... Ele estava... Acho que com... Acho que ele já estava ali... Não... Não sei se foi na primeira visita... Mas eu lembro que ele tinha ali... Dois ou três meses... Ele era muito novinho... Uhum... Todo mundo queria ficar pegando ele... Ele não queria... Ele estava irritado... Estava estressado... Aí ele não queria dar sorriso pra ninguém... Que ele já... Que ele é um bebê muito bonzinho... Então ele sorria... E tal... E ele não estava afim... Não estava afim... Aí... E... Assim... Eu tentando falar pras pessoas... Chegou uma hora que eu até cansei de falar... Aí eu só deixei lá no quarto... Fiquei com ele... Aí teve uma hora... Que aí eu... Falei assim... A única pessoa que conseguiu entender ele... Foi uma criança de dez anos... Uhum... Essa criança... Ele... Um sobrinho meu... Ele entrou no quarto... Ele só entrou... O Javi estava deitado... Eu lembro até hoje... Ele só parou pro Javi... Assim... E ficou olhando pra ele... Só ficou olhando... Uhum... Falou nada... Nada... O Javi olhou pra ele... Ficou olhando... 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 Depois começou a sorrir... Aí ele falou assim... Oh... Ele gosta de mim... E ficou só... Tipo... Respeitando o momento do bebê... Ele interagiu com uma pessoa... É... Aí foi... Aí eu usei ele como exemplo... Me mostrei pra todo mundo... Aí todo mundo começou a entender... Eu falei... Gente... Vocês tem que respeitar... Não é assim... Chega uma pessoa... Todo mundo pega... Vai pra cá... Vai pra cá... Joga... Aí beija... Entendeu? Então tem que ter esse respeito ao bebê... Então... E eu faço isso até hoje... Então quando ele começa a ficar um pouquinho mais nervoso... Porque... Gente... Pensa... Porque ele é uma pessoa... Uma pessoa ali que não sabe falar... Entendeu? Ele não sabe explicar tudo... Então às vezes ele vai de uma forma diferente... Então eu procuro entender... Eu mantenho o tom de voz... Sabe? E converso com ele... E eu vejo que ele se acalma... E ele tenta também falar do jeito dele... E é isso... Eu acho que a gente precisa respeitar mais... Sabe? Eu acho que tem essa questão... Que você falou... Não tem a linguagem... Eles não conseguem se comunicar... E eles não tem... Que a gente também como adulto... Nem sempre consegue identificar... Eles não sabem o que eles estão sentindo... Eu tô num lugar estranho... Eu tô me sentindo incomodada... As pessoas estão falando demais... Tem som demais... Tem um monte de cheiro... Um monte de coisa acontecendo... Às vezes isso acontece com a gente... E muitos adultos não sabem identificar... Né? Pega esse spoiler aí... Porque é real... Mas os bebês a gente quer que isso não aconteça... Né? Porque assim... Nossa... Tá chorando... Nossa... Não quis vir comigo... Gente... É uma pessoa... A minha esposa até brincava assim... Ela levava pro tom da brincadeira... Ela falava assim... Gente... Ele vai chorar mesmo... Mas a gente não sabe o porquê... Às vezes ele tá chorando porque... Sei lá... Bateu uma fome... Às vezes é porque... A fralda dele encheu... Ou às vezes ele tá só com uma coceira no pé... E ele não consegue coçar... E ele não consegue coçar... Sim... Então é isso, cara... Nossa... Mas esse ponto que você falou sobre adultos... Serem assim também... É muito real... É muito real... Você vê alguém muito estressado... E você fala... O que tá acontecendo? Só sai... Só sai... Não quer falar... Porque ele mesmo sabe o que tá acontecendo... A autonomia sobre as emoções... Ela é algo assim... A alfabetização das emoções... Né... E tal... Isso... Assim... Eu ousaria dizer que... A maior parte da população adulta... Não tem não, né... A gente dá umas causadas... É difícil... Às vezes você fala assim... Nossa... Pra não falar toda a população... Pra não falar toda a população... É... É... É tipo assim... Umas causadas... Pra ser generosa... Porque tem adultos... Gente... Pior ainda que... Às vezes acontece uns ataques de pelanca... Acontece umas coisas... Bem bizarras aí... Adulto tipo... Tava com fome... E não consegue identificar... Tô falando em condições... Não adversas... Né... Não consegue identificar... E fica tipo... Mal humorado... Irritado... Eu com sono... Às vezes assim... Olha lá... E aí às vezes alguém te conhece... Não faz com isso... Aí às vezes alguém te conhece... Fala... Ah, você tá com fome... Né... Toma isso aqui... Aí que você fala... Ah, é verdade... Acho que eu tô com fome... Ah, gente... Eu nem posso falar nada... Eu sou a pessoa que eu preciso ter o sono em dia... Eu preciso comer... Tipo... Eu fico super bem... Desde que... Eu tenha dormido... Né... Aquela coisa bem... E tipo... Bebê mesmo... Mas aí hoje a sua agenda... Te propõe isso, né... Porque você falou que faz pouco tempo... Ah, eu melhorei bastante... Eu melhorei bastante... Minha agenda tá mais possível... Eu tava perturbadora... É... Eu acabei entrando... É isso... Eu falei sim demais... Pra coisas que... Não tava cabendo de verdade... Então agora cabe... Agora eu tô de novo assim... Ah, então... Vamos aí... Né... E você tá esperando alguém... Por exemplo... Esperando alguma ligação... Sim... Sim... Tem uma gestão... Pode acontecer de ligarem agora... Pode ser... Sim... Pode... Nossa, que da hora... Acho que não vai acontecer... Mas pode... E onde ela tá? Em São Paulo mesmo? Em São Paulo... Sim... Essa eu vou acompanhar lá em São Paulo... É um quarto hospitalar... E... É isso... Ela pode acontecer... Mas ela não teve... Até agora... Pelo menos do que eu vi... Né... Tipo... O celular tá aqui... Ninguém me ligou... Então... Mas aí... Esse acompanhamento... Se vê como doula... Não... Eu vou como obstetriz... Ah, tá... Eu faço... Eu integro um coletivo... Vou falar um pouquinho disso... Eu integro o coletivo Maim... Tem uma página no Insta... Vou fazer o marketing... Jabá a blogueira... Não sei... É... Arroba coletivo Maim... A gente... É um coletivo de obstetrizes... E uma doula... Que a gente divulga informação na página... Então... Além dos nossos trabalhos pessoais... A gente também divulga... Tipo... Coloca uns posts lá... Sobre parto e assistência... É... E tem mais uma obstetriz parceira... Então... Nós somos em quatro obstetrizes... Mais uma parceira e uma doula... Esse é o coletivo Maim... É... Além disso... Eu... Tenho assistência... Privada... Então... Da... De uma... De uma equipe... Que é lá na Duventre... Também em São Paulo... E aí... É lá que eu tô acompanhando agora... Esse parto... Então... A gente segue acompanhando... Os partos... Dessa equipe... E eu integro como obstetriz... Então... A parte técnica... Eu partilho... Faço avaliação... Às vezes em casa... Direto no hospital... E acompanho parto... Pós-parto... E todo esse cuidado... E eu acompanho parto em casa também... Então... É... Esse movimento todo... Aí... E é muito... Além da gente ficar sempre de plantão... Tem época que junta os partos... Depois espaço... Então... Essa loucura aí... De acompanhar algo que não tem previsão... E não tem mesmo... Mas aí você tá numa equipe... Eu entro nessa equipe... Então... Aí uma outra... A gente sempre tem que ter... Sim... A gente sempre tem que ter... Mais gente ali... Pra... Substituir caso seja necessário... Mas nessa... Nessa assistência de São Paulo... Eu sou tipo... A primeira... A gente tem... As meninas atendem mais em Sorocaba... Então a gente tem esses dois núcleos... É uma loucura... Mas é isso... Mas todas elas sabem da situação das suas pacientes... Sim... E você das delas... Sim... Ficam todas antenadas... É... A gente partilha isso... Legal... Em horário de pico... Você fala... Tem que considerar isso tudo... Imagina... Eu imagino... Eu imagino um pai... Pegando um cavalo indo lá... Numa outra casa falando... Vem... Ela vai bater... Geralmente era perto... Era bem na comunidade... Assim... As quarteiras ficavam por ali... Elas sempre integraram a comunidade... Então... É essa loucura... E aí... Além disso... Agora eu reduzi... Mas eu ainda faço pesquisa no Hospital das Clínicas... Então... Eu trabalho parte da semana no Hospital das Clínicas... No Departamento de Ginecologia e Obstetrícia... Ah... Então essa também é uma área que você pode seguir... Da pesquisa... Também... É... Então... É assim... Quando eu falo assim... Eu tava realmente fazendo muita coisa... Então... Você já está fazendo... Imagina... Eu tava muito à frente de trabalho... Aí você diminuiu algumas cargas... Mas aí você ainda continua... Eu atendo agora... Majoritariamente em São Paulo... Não atendo fora... E... Sigo no HC... Que eu já tava lá... Enfim... Lá é a parte de pesquisa que eu trabalho... É... E aí tinham outros projetos... Tinha mais pesquisa... Tinha muita coisa... Assim... Então... Agora... A minha vida tá mais concentrada... Pelo menos numa cidade... Eu não tô tanto na estrada... Aqui isso também dá uma desgastada... Né... Bem grande... Tipo... Madrugada, estrada... Madrugada, estrada... É... Bem cansativo... É... Antes da gente fechar... E eu tenho as duas filhas... Né gente... Vamos... Vamos pontuar... Eu tenho duas filhas... Só mais um ponto aqui... Eu sou mãe solo... Além disso... O parênteses maior... Eu tenho duas gatas... Dois cachorros... E um hamster... Morando comigo... Eu sou a adulta da casa... O que me salva... Um agradecimento... Pra minha rede de apoio... Porque olha... Sem rede de apoio... Essa vida... Como você consegue... As parteiras não conseguem trabalhar... Sem rede de apoio... Gente... Nossa... Ó... Antes da... Antes da gente fechar... Fiquei com uma dúvida... Pensando agora... Que você comentou... Ah... Do parto em casa... Tudo mais... Que até... A gente queria muito... Que a vida nascesse na banheira... Né... Acabou que não aconteceu... Mas tudo bem... Ele não escolheu a banheira... É... É verdade que... Os bebês nascem... E nadam já... Quando saem... Ah... Não é bem nadar... Né... Eles tem... Eles se movimentam na água... Mas não nadar... O que acontece é que... Logo que eles nascem... Eles não estão respirando... Porque quando entra em contato com o ar... Que expande o pulmão... E tal... Então... Tem até uns vídeos de parto... Que o bebê fica submerso um tempinho... Hum... E ele pode ficar submerso um tempinho... Tipo... Abrindo os olhinhos... E tal... Mas aí você não pode esquecer o bebê lá... É... Isso... Isso inclusive... Mesmo numa assistência bem hands-off... Que a gente chama... Que é uma assistência tipo... Ninguém tá pôndo na mão... Sabe... Essa coisa só de observar... Não é tão comum de acontecer... Que é tipo... O bebê nasceu... Pode nascer na água... Mas... Saiu da água... Vem pro colo... Peraí uns 3 segundos... É... Tipo... Já... Observa como é que ele tá... A cloração... A respiração... Tem essa transição que acontece... Ah... E aí você comentou do... Da respiração... Então... Mesmo... É... Assim que ele sai... Que é quando ele começa a utilizar o pulmão... Então... Quando tem contato com o ar... Ah... Tá... Quando tem contato... Mesmo ele tendo ainda o cordão umbilical ainda... É... Então... Ele recebe o oxigênio também... Enquanto o cordão tá ligado... E tá pulsante... Ele também tá recebendo ali... Da corrente materna sanguínea... E aí ele teve contato com o ar... Respirou... Expande... Tum... Esse pulmãozinho que era colabado... Ele vai expandir... Nessa expansão... Vai mudar muita coisa no funcionamento desse corpo... Da circulação... Do coração... Do pulmão... Que se expande... Inclusive é por isso que ele chora, né? É por isso que muitas vezes ele chora... Sim... Então... É porque tem aqueles casos... Isso... Minha mãe disse que aconteceu comigo... De nascer com o cordão umbilical... É enrolado no pescoço... Então... Não tem problema... É... Então... Aí ela fala assim... Nossa... Você nasceu... Né? E... Ela ficou muito preocupada... Né? Aí depois o contato... Não... Isso daí não tem problema... Isso pode acontecer mesmo... É que assim... O cordão dentro do útero... Né? Então é o líquido do cordão... O bebê tá se mexendo... Ele pode se enroscar... É... Esse... O cordão tem o fluxo sanguíneo... Então ele não tá respirando... Gente... Ele não tá sendo sufocado... Não tem uma coisa que se focar... Mas se assim que ele sai... Se você demorar muito pra de repente desenrolar... É... Não... A hora que sai a gente tem que tirar... Tá? Então sair o bebê... Desenrosca o bebê... Deixa esse cordão mais livre possível... Justamente pra gente não impactar nesse fluxo que ainda existe... E deixa esse bebê respirar... Esse é o movimento... Gerou uma pergunta agora na minha cabeça... Porque quando eu nasci... Eu... A minha mãe disse que eu nasci sem respirar mesmo... Porque eu não chorei... Eu já... Já tiraram e já fui direto pra uma... Pra cápsula... De respirar... Uhum... É possível isso acontecer também... Num parto humanizado? Porque o dela foi cesárea... Sim... Sim... Isso pode acontecer de o bebê não nascer bem... E precisar de alguma intervenção... Pode acontecer... É... Em geral... O que a gente espera... É que o bebê que tá vindo bem... A gente tá assistindo e tá tudo bem... Ele vai nascer... E ter uma transição... E chegar sem precisar de grandes coisas... Mas às vezes precisa... É... Aí o que... O que faz é que... Aí tem muitas questões... Comumente ainda a gente corta... Cordão imediatamente... Leva pra um... Bercinho, né... Um... Um outro lugar... Em casa... Pode até ficar com a mãe... E a gente faz esses primeiros cuidados da mesma forma... Mas a gente tem que ajudar esse bebê a respirar... E aí tem todo o material já preparado pra isso... Tem todo o material pro quarto domiciliar, sim... É... E na casa Ângela... Enfim... Tudo isso a gente tem... Em outros ambientes, né... Extra hospitalares... Mas isso é mais comum acontecer em cesárea... Especialmente quando não teve trabalho de parto, né... Porque a gente... Esse bebê ele... Não... A gente não tem um parâmetro... Hoje em dia mais, né... Não sei quantos anos você tem... Mas hoje em dia a gente tem mais parâmetro... Há 30 anos atrás a gente tinha menos... Então uma cesárea agendada... Muitas vezes a gente tirava um bebê antes da hora... É que o dela foi de urgência mesmo... Que eu nasci com mais de 5 quilos... Então aí... Você não foi grandão... Eu não sei... É muito difícil, assim... A gente... Eu não posso discutir o seu caso... Porque eu não tava lá, né... A gente não vai ter acesso... Mas um bebê de 5 quilos... Daria pra gente pensar em algumas coisas aí... É que aí o dela acabou sendo induzido... O que o médico falou, né... É que é perigoso e tudo mais... É que eu não lembro... Eu tava lá, mas eu não lembro... Mudou a memória corporal, eu diria... Essa é boa... Será que é o subconsciente? Ah, o subconsciente... Você acredita? Porque já veio um professor que faz hipnose... E ele falou... Eu consigo hipnotizar até... Na barriga da mãe... Nunca vivi... Não vivi... E eu sou um pouquinho cética... Mas sim, a gente tem... A gente tem... Certamente... Tudo isso tá gravado... É a gente... A gente não... Não viveu uma coisa... Rompeu e começou outra... É que quando a gente fala de memória... A gente geralmente pensa na visão... É... O que eu enxerguei... Mas não... A memória... Ela vem de muitos canos... É que talvez a gente não consiga acessar... Mas tá lá de alguma forma... Ela não é uma memória consciente... E eu acho isso... Muito forte... A ideia do... Ah, quem anda de bicicleta não esquece... Não é uma memória consciente... Que você fala... Agora eu tenho que fazer isso e tal... Não... É uma memória corporal... A gente tem memórias diversas, né? Não... Legal... Nossa... Bom... Antes de finalizar... Aliás... Pra finalizar... Você tem alguma mensagem... Pra de repente... Pra aquele aluno... Que... Tá... Tá perdido ali no caminho dele... Que ele ouviu isso e gostou... E tá afim de... E seguir... Olha... Eu acho que... Ler um pouco mais sobre essas questões... Se a pessoa tiver um pouco de interesse... É muito importante... Eu sempre falo pra pessoa... Toma seu tempo... Sabe... Sente aí... Deixa esse desejo crescer... Observa... É... Acho que a gente... Acaba atropelando muitas vezes as pessoas... Se isso for possível... Né... Não atropelar... Além disso... Se informar... Então... Ah... Tá... Me chamou... Vamos ver o que eu posso saber mais disso... Como é essa questão da assistência... O que eu posso fazer pra buscar informação... Como você pode atuar na assistência... Tem muitas formas... Ah... Então... Ouvi... Me interessei... Por exemplo... A doula... Enfim... Doula de pós-parto... Consultoria de aleitamento humano... A gente tem aí... Uma infinidade de coisas... E acreditem... A gente precisa... A assistência obstétrica no Brasil... Ela é tenebrosa... Pô... Muito legal... Viu... Foi muito bom... Que legal... Gostei... Gostei... Que demais... Aprendi muito hoje... Que bom... Foi muito bom... Assim... Surgi muitas perguntas... É... Sempre tem... Mas vamos deixar pra um episódio futuro... Tá... Mas foi... Já agradeço de novo... Por aceitar o convite... Foi muito bom... Gostei de ter vindo... Obrigado por vir de longe... Eu vim... Gente... Cheguei atrasada... Desculpa... Mas eu vim... Obrigado por disponibilizar o seu tempo... Pra participar disso... Sim... Obrigada a vocês... Obrigado... Desejo muito sucesso... Ah... E o seu arroba... Pessoal... Ah... O meu Insta... Ele é... Vou... A parte blogueira... Eu brinco assim... Vou brincar de blogueira... Gente... Não sou... Eu sou obstetriz... Mas enfim... É... Meu Insta pessoal... Eu também coloco coisas profissionais lá... Então é... Arroba Letícia S Arruda... O do coletivo... É... Arroba Coletivo Maim... E aí... Todas as outras redes atreladas... Porque eu... Tenho várias ali que eu divulgo... Tanto de... De onde eu trabalho... Né... Dos locais e tal... A gente acaba divulgando tudo por ali... É... Eu acho que esses são os meus contatos... Inclusive... Mas tá tudo certinho lá na bio também... É isso que eu ia falar... Na minha página do Insta pessoal... Eu tenho tudo isso linkado... Então... Letícia S Arruda... Tá lá... Ah legal... Aí nos comentários... Pra quem quiser... Podem mandar gente... Eu respondo... Eu posso demorar um pouquinho às vezes... Mas eu sempre respondo... Pessoal... Muito obrigado a todos que assistiram... Foi muito bom o papo... Deixe seu feedback... Aqui nos comentários... Vai ser muito legal ver a opinião de vocês... Exato... De repente um episódio futuro... Legal... Uma parte 2... Brigadão viu... Tchau tchau... Tchau gente... Obrigado... Tchau... Tchau...